Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Está no ar mais uma live que daqui a pouco contará com a presença do grande, gigantesco, maior São Paulino vivo, o Moïse Ramalho, para falar sobre a notícia do dia, ou dos últimos minutos, na verdade, que na verdade nasceu lá atrás, a gente vai falar sobre isso, que é a volta, entre aspas, de quem nunca foi, o Rames Rodrigues, será reintegrado ao elenco do São Paulo, o Muricy vai contar como essa história se deu daqui a pouquinho aqui com a gente, então mande as suas mensagens, e o Arnaldo também tem notícias, informações sobre como esse negócio se deu, essa volta do Rames Rodrigues ao São Paulo, temos uma enquete aqui no ar, perguntando se você acha que a volta dele é boa, é ruim, ou é indiferente, as opções são, o que você acha na volta do Rames, ótimo, vai ajudar, ruim, vai atrapalhar, não vai fazer, ou não vai fazer nenhuma diferença, então mande aí a sua mensagem, e essa live que estaremos, essa live especial com o Muricy, para falar de Rames e muito mais, tem o apoio da KTO, nossa nova parceira, estou até com a garrafinha da KTO aqui, com a camisa, estou paramentado de KTO, que a nossa nova parceira é lá que você vai dar os seus palpites, por exemplo, Rames vai fazer quantos gols no São Paulo quando ele entrar no próximo jogo aí, na segunda fase, se ele jogar, dá lá o seu palpite usando esse QR Code que está aqui na sua tela, e para pintar umas boas-vindas para você, tem 20% de desconto de bônus, de bônus no seu primeiro depósito usando o cupom TRICOLOR, na KTO, então venha com a KTO, venha com a gente, lembre-se, esta live tem o apoio da KTO, daqui a pouquinho, Muricy Ramalho estará aqui com a gente, só, eu vou passar a bola para o Ronaldo, prometo que eu vou ser rápido do que eu vou falar, daqui a pouco vai estar o Muricy aqui, não percam tempo, dedo, raciocínio e tudo mais, para perguntas bobas, ou para ofensas, ou para qualquer coisa, faça perguntas importantes para o Muricy. Descontem em mim. Exato, descontem no Arnaldo, a questão do Rames, mas façam perguntas pertinentes para o Muricy, a gente tem uma série de perguntas para fazer para o Muricy, mas é claro que vocês têm também, e vocês, claro, são sempre os caras que fazem a live aqui com a gente, vocês participam ativamente aqui com a gente, então não percam tempo xingando, não sei o que e tal, vamos focar em perguntas legais para o Muricy, o cara tem muita coisa para dizer, ele está lá dentro, ele sabe como... do Muricy, Arnaldo, vamos lá, a gente já postou um videozinho aqui no stories, no nosso vídeo aqui do YouTube, com pequenos detalhes dessa volta do Rames, mas conta aí para nós, meu caro, como é que está? Bom, eu estou bem, eu estou feliz, ao contrário da galera aqui, porque eu acho que a volta, pelo que eu apurei, ela tem alguns sinais de arrependimento do que não foi o Rames Rodrigues até agora no São Paulo, certo? Mas acho que a melhor pessoa para contar essa história é o Muricy, marcamos com ele, aconteceu tudo o que aconteceu, ele confirmou a presença, estará aqui para esclarecer, ninguém melhor que ele, que é um dos grandes incentivadores do Rames do São Paulo, aliás, né, Tinônia, a última vez que a gente falou com o Muricy, pós-título da Copa do Brasil no Tricolaço, ele deixou todo o entusiasmo dele em relação ao Rames Rodrigues, na época era reserva do time, né? A minha apuração, primeiro eu tenho que citar, eu falei para você, até uma fonte improvável, é o Augusto Ambroja, meu companheiro, jornalista barra treinador de times de futebol, futebol, isso mesmo, que mora em Taubaté, ele mandou uma mensagem, eu fui dormir ontem por volta da meia-noite e 15, pós-soft open, e aí quando eu acordei, 7 horas, tinha uma mensagem do Augusto Ambroja das 0 horas e 23 minutos, ou seja, 8 minutos depois que eu dormi, e eu durmo que nem uma pedra, não só que nem um tirone, eu chego e pau, e o Augusto Ambroja falava, ó, tem um zoom, zoom, zoom da volta do Rames, tinha alguma coisa durante essa apuração que foi vinculado durante o dia, um pouco, aqui tá, né, aquela coisa, ah, não, porque ele já vai jogar domingo contra o Guarani, etc, e vai estar, não sei o que lá, não é bem assim, tem a questão das inscrições também no campeonato, e a gente foi atrás da história toda, por alguns companheiros já deram, eu tenho uns elementos a mais, mas quem vai dar a versão do São Paulo, a minha apuração, que o Ambroja também confirmou, é que quem partiu, partiu do Rames, porque o São Paulo não iria, o São Paulo já tinha agendado, aliás, Casares e direção, a conversa com o Juliano Bertolucci, multiempresário do Rames, pra esta terça-feira, no centro de treinamento, pra tentar chegar no denominador comum da rescisão. O Rames resolveu ligar pro Rafinha na segunda-feira à noite, e disse ao Rafinha estar arrependido de não ter viajado com o grupo a Belo Horizonte, depois até da própria entrevista do Rafinha à TNT, que o Rames viu, e mostrou a decepção do grupo, e pedindo pro Rafinha intermediar uma conversa dele com os demais jogadores, um pedido de desculpas. Assim foi feito. O Rafinha fez essa intermediação, o Rames ficou de chegar mais cedo ao centro de treinamento, ele tava treinando, né, postando, né, nos últimos dias, vocês perceberam, a mudança também na postura do jogador, que passou a postar todos os momentos em que ele treinava no São Paulo, até provocando um certo constrangimento, o que que tá acontecendo, vai ficar, mas mostrando estar em forma, estar empenhado, e aí, quando a direção chegou, sem saber ainda da conversa do Rafinha com o Rames, dos detalhes, o Rames estava reunido já com o Carpini, por iniciativa dele, pra falar sobre essa vontade da volta, e na verdade, uma volta, uma reintegração a um treino que o Carpini pouco teve compartilhado com ele, Rames, né, praticamente não houve essa, e o Carpini aceitou, topou, então, quando chegaram lá, o empresário do Rames, os direitos de São Paulo, a coisa já tava meio alinhavada, o Rames treinou, treinou bem, tem treinado intensamente, e aí parece ser um novo capítulo, que o Muricy vai explicar melhor, ele ainda não pode jogar, o regulamento do campeonato, que foi, a janela foi encerrada na sexta-feira, curiosamente, São Paulo, ele escreveu até o Nestor, a gente falava aqui, é, a, o regulamento só permite as trocas na fase final, o São Paulo nem tá garantido na fase final ainda, certo? Certo. E, a troca, nesse momento, só poderia acontecer se alguma lesão grave ocorresse, o que a gente espera que não ocorra, já batendo aqui, já tem muita lesão, então, o Rames tem escrito na fase final do campeonato, se o São Paulo chega lá, aí tem algumas armadilhas, no dia seguinte, a fase, quartas de final do campeonato, tem data FIFA, apresentação do Rames à seleção colombiana, e, claro, gente, não sejamos inocentes, na cabeça do Rames, também tá muito a seleção colombiana e a Copa América, e ele não teria onde jogar nesse momento, certo? Essa também tem uma, tem aí uma questão também de, pra ele ser interessante a, 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 a reintegração, você entende? Então, tem essas coisas todas no radar, a, a, o fato do São Paulo ter perdido três partidas, as lesões no, no, no elenco do São Paulo, tudo isso também, é, é, facilita esse movimento do Rames, né? É, e o São Paulo, que não concordava com a proposta de rescisão, da, do empresário e tal, não sei o que lá, como tem muito mais entusiasta o Rames na direção do que propriamente críticos, eles estão topando a parada, vamos ver se isso na prática vai dar resultado, certo? Isso vai dar certo. É, acho que são tantas condições, e daqui a pouco o Muricy vai estar com a gente aqui, é, que a gente, claro, vai perguntar tudo pro Muricy, vocês mandem suas perguntas aí também, por exemplo, em que condições ele vai voltar? Ele vai voltar falando, eu preciso jogar, se eu não jogar, eu vou embora? Ou ele vai, eu vai em outras condições? Posso ser aproveitado? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? É, claro que ele foi lá e pediu desculpas pro grupo, isso, ninguém sabe como isso foi aceito dentro do grupo. É, como é que foi, como é que não foi? Será que tudo bem? Será que o grupo tá desconfiado na forma como ele voltou? Essa é outra questão. Ó, Tirol, a postagem do Rames há menos de uma hora... Buenas coisas estão chegando, não é isso? Algo bueno está regando, e ele treinando, e ele tá magrinho mesmo, então, ele treinando hoje de tarde. São várias camadas de coisas aí pra gente saber sobre essa volta do Rames, se ele tá voltando por causa da seleção na Colômbia? Claro que tem a ver com isso, e se, sendo assim, será que ele vai ter outra postura de, eu posso treinar com o grupo e ser aproveitado e não ser exatamente titular? Pro Carpini, como é isso? Embora ele tenha ido falar com o Carpini, né? É um problema ou é uma solução? Claro que o Rames jogando pra caramba, tudo que ele pode jogar, ele pode ser uma solução. Mas, por enquanto, era uma questão que não tava no horizonte do Carpini. Agora, se tão falando, o Luciano não pode jogar, o Juan não pode jogar, não sei quem não pode jogar, não sei quem, o Rafinha, não é? Tão falando de todo mundo? Imagina com um cara desse no banco, como que vai ser a administração do negócio pro Carpini, né? O Carpini vai ter que fazer, a real é, coisas que o Ancelotti não fez. E outros técnicos, o técnico do Bayern não fez, o técnico do Everton não fez. É isso que ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer o Rames ser um jogador constante e jogar. Repito, é algo que o Ancelotti não fez, quando treinou ele no Everton. Fez por um curto período. Vamos ver. Essa é uma questão muito relevante, né? Ficar nas costas do Carpini e fazer o Rames jogar. Repito, o Ancelotti conseguiu fazer o Rames jogar por pouco tempo. Pouco tempo, certo? Tô errado ou... Não, você tem razão. Você tem razão. Essa é uma questão. Eu acho que se o Rames topar essa condição que ele teve nos últimos clubes dele, de jogar de vez em quando, jogou. É, e acho que sim, vai ser até por conta das convocações para a seleção colombiana. Ok, lembrando que o princípio da contratação do Rames, fundamentalmente, era tentar a Copa do Brasil e, conseguindo a Copa do Brasil, disputar a Libertadores. O São Paulo queria ter o Rames na Copa Libertadores, certo? Era esse o princípio. Achava que era um jogador talhado para esse tipo de competição. Então, nem começamos o sorteio, só no dia 18. Aliás, depois da data FIFA, com a Libertadores, só depois da data FIFA, aí o Rames poderia estar em condições aí para jogar, o que de fato interessa. E tem uma coisa interessante, o Muricy vai falar conosco também sobre isso. Vai, daqui a pouco o Muricy vai entrar. O Carpini, no programa, no Boleiragem, ele já deu uma indicação no campinho de como ele imaginaria aproveitar o Rames. Ele coloca um triângulo no meio como se fosse, exemplo, Pablo, Alisson, Bobadilha, Rames na frente, fechando o losango, dois atacantes, Lucas e Caleri, ou Luciano e Caleri e tal, tudo mais. Então, mas assim, aí evidentemente, nesse desenho do Carpini não caberiam Luciano, Lucas e Rames. Só Rames e mais um deles, além do Caleri, certo? Muito bem. Vou reforçar aqui o que eu falei daqui a pouco. Então, gente, façam perguntas pertinentes. Daqui a pouco vai estar o Muricy, não é por causa de mim e do Arnaldo aqui, mas sem gritaria, sem xingamento. Aproveitem a presença do Muricy aqui, em vez de ficar falando groselha aqui no chat. Aproveitem, cara. É uma oportunidade rara. O cara, no dia do olho do furacão, da volta do Rames, vai estar o Muricy aqui. Então, gastem os seus textos para fazer perguntas legais. Vamos aí. A galera mandando mensagem aqui, o Felipe Sartin fala, Rames vai ter que jogar até de terceiro zagueiro para se provar agora. Então, essa é uma questão, né? É isso que a gente está falando. Como que ele vai voltar e encarar essa volta dele, né? Da mesma forma que ele vinha encarando agora, se for dessa troca, não vai funcionar. Se for de outra forma, tem boa chance. Sérgio Carvalho, fala em tudo, menos que o Luciano tem mais intensidade que o Rames. Se cabe Luciano, cabe Rames. Não sabemos ainda, né, Sérgio Carvalho? Vai ser colocada a prova. Não dá para saber, nem isso, porque ele pouquíssimo jogou. Pedro Almeida, Rames tem lesão crônica ou só parte física? Ele teve muitas lesões, nem sempre a mesma, né, Arnaldo? Não, ele teve muitas lesões musculares, até pela falta de constância de partidas, né? Não, é que o Carpini falou isso. E o Bruno Barbosa está falando. E a lesão crônica do Rames citada pelo Carpini? Depois o Carpini corrigiu. Ele não falou crônica. Ele falou assim, ah, eu falei crônica, está errado. Ele teve uma lesão insistente, sei lá, uma outra palavra lá que não é crônica. Não é isso? Exatamente. Ele falou que teve uma... ele sofre com uma lesão, mas a palavra crônica dá a impressão que é incurável, né? Não, não é isso. Isso que o Carpini refez. Eric Gomes, o Carpini vai ser bancado se cair no Paulistão? Não. Deveria, né? Deveria ser. Eu acho que ser a aposta da diretoria não tem cabimento você mandar o cara embora, com a Libertadores batendo na porta, depois de um campeonato paulista, que o São Paulo tinha um grupo difícil, era o começo de trabalho e tudo mais, além do fato de ter ganhado já a Supercopa e quebrado o tabu. Escuba Neto, o Ramos vai precisar provar que está arrependido no campo e nas atitudes, espero que não contamine o vestiário. Acho que esse é um ponto bem importante, ele vai ter que mostrar isso, né? Se ele posta foto lá todo dia treinando, não sei o quê, ele vai ter que mostrar uma relação com o clube que até hoje ele não mostrou. E esses primeiros indícios aí do que você falou, foi lá, pediu desculpa, foi falar com o Carpini, não sei o quê, não sei o quê lá, pode ser um bom indício, quem sabe, né? Não vamos aqui e falar, não, não vai, o cara só está aqui por interesse. Não sei, né, Arnaldo? É, eu acho que sim. Na verdade, ele falou muito pouco como jogador do São Paulo, até agora. Agora nós estamos recebendo o grande homem, o Muricy Ramalho. Olha o homem aí. Vamos colocar já, vamos colocar, né? Ele está com os mesmos óculos que eu estou, estou vendo lá. Não, o meu é melhor. É muito melhor, Muricy, não dá nem para comparar o seu óculos com o do Arnaldo. O meu é bifocal. Não é qualquer coisa, não. É outro tipo de coisa, é outro nível. Estamos em outro nível de live agora, porque chegou com a gente aqui o maior São Paulino vivo, como a gente costuma dizer, Muricy Ramalho. Está aqui com a gente, topou falar com a gente, tem muito para a gente conversar nessa noite aqui, temos aí um tempinho com o Muricy. Muricy, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui, sempre, em qualquer hora, falando com a gente. Isso é muito legal. Torceira do São Paulo te ama e nós também. Muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Tironi. Obrigado, Arnaldo. É um prazer falar com vocês, ainda mais falando do nosso time, do Tricolor. É sempre um prazer. Então tá, ó. Vocês mandem as suas mensagens aí para o Muricy. Como eu falei, aproveitem a presença do Muricy aqui, cara. Vocês estão diante de um maior São Paulino vivo. Então aproveitem a presença do cara aqui, tá? Tá, Arnaldo? Eu tinha convidado o Muricy no final da semana anterior, antes do jogo com o Bragantino. De lá para cá acontece tanta coisa no futebol, né, Muricy? Tem lá o empate com o Bragantino na última bola. Aí os times do São Paulo, a chave ganha, o São Paulo vai para terceiro lugar. Mas, sobretudo, na terça-feira, hoje, tem a notícia da, digamos, da reintegração do Ramos Rodrigues. E a gente sabe, a última vez que a gente conversou com você, depois do título da Copa da Brasil, você mostrava todo o seu entusiasmo sobre o Ramos Rodrigues. Sobre a qualidade técnica, sobre o jogador que ele é e tudo mais. Então eu queria que você contasse um pouco como foi esse dia do retorno ao Ramos, em que pé a coisa está. Como é que você viu toda essa situação, desde aquela final da Copa do Brasil até hoje, a volta dele em tese ao time? Bom, a gente entende o jogador, ou seja, eu também fui jogador, não é fácil você não jogar. Eu sei que é muito complicado, ainda mais no nível dele, que é um cara diferenciado realmente, é um craque, e a gente entende. Claro que o que não ficou bom foi quando ele não foi para Belo Horizonte, claro que a gente ficou um pouco sentido, mas ele pediu desculpas, isso é importante. quer jogar no São Paulo, e como ele é um jogador que no dia a dia, porque ele nunca se afasta dos treinamentos, sempre cumpriu com as obrigações dele, nos horários, treinando sempre bem, 100%, nunca criando caso com ninguém, ao contrário, ele é um cara super gente boa assim no dia a dia, com os jogadores, com a gente também, e aí claro que a gente entendeu o pedido dele de desculpa, de ele querer voltar a jogar no São Paulo, e a gente não pode deixar de lado um craque como esse, eu acho isso, entendeu? a minha opinião, sempre foi minha opinião no São Paulo, claro que quem decide sempre são os técnicos, mas eu tenho que dar a minha opinião, então ele conversou com o treinador, pediu desculpa, se entenderam, e a gente numa boa, porque é claro, se nesse tempo que aconteceu tudo isso, ele estivesse se portando mal no dia a dia, cometendo disciplina, não treinando com vontade, não chegando no horário, aí claro que não teria chance nenhuma, né, de a gente resolver esse assunto, então, como ele foi um pedido dele, ele se portou muito bem todos esses tempos que ele ficou fora do time, a gente aceitou, e agora é preparar, ele está treinando já há algum tempo, hoje inclusive treinou muito bem, eu acho que já deu aquela vontade dele voltar a jogar, porque ele também tem um muito bom ambiente com a gente lá, com os jogadores, então ele treinou super bem, e hoje a gente ficou muito animado. Morici, a galera já está mandando muitas mensagens legais aqui, já vou passar para você, uma pergunta, olhando de fora, e agora atualmente a gente vê muito pouco do que acontece lá dentro, e a sua frase espetacular lá de trás vale mais ainda, vocês não sabem nem 10% do que acontece de futebol, agora então deve ser 6%, então aqui fora a gente falava assim, mas o Rames nunca demonstrou querer estar no São Paulo e tudo mais, você acabou de falar aí que ele tem boa relação com todo mundo lá dentro, e acho que esse é um ponto importante dessa volta, né, o cara que falou ontem que queria ir embora vai voltar, e vai ter um grupo lá esperando por ele, e a relação deles é boa? É ótimo, entendeu? Se não, Tironi, você me conhece, eu não tenho acordo com coisas mais ou menos, se eu sentir que não dá para algum jogador permanecer, eu sou o primeiro a chegar, e vou direto no jogador, eu não dou muita volta não, né, é que nesse caso é um jogador que volta a ir pedir o que aconteceu, como todo jogador que não joga, fica triste, fica aborrecido, é claro, e às vezes toma alguma cisão que não é legal, e voltou atrás, e voltou pedindo desculpa que isso é importante, né, mas em todo esse tempo que ele está lá, é por isso que a gente aceitou tudo isso, todo esse tempo que ele está lá, ele sempre se comportou muito bem, né, e os jogadores adoram ele, ele é um cara que está todo dia interagindo com todos, com o funcionário, com o jogador, muito educado, né, e para mim é um jogador diferente, entendeu? Eu acho que a gente tem poucos jogadores diferentes no futebol, entendeu? E quando a gente encontra alguém como o Rames, a gente não tem que desistir, entendeu? A gente tem que entender que o cara é bom mesmo e tem que puxar o cara, cara, tem que, sabe? Então, e esses tipos de jogador assim, esses fora de série, eles quando são desafiados, eles vêm com tudo, cara, e hoje já senti que hoje no treinamento ele vai voltar muito forte, né, porque ele também nunca deixou de treinar e bem, então ele está bem fisicamente, no que ele precisa jogar, né, então eu fiquei animado e agora a gente, o ambiente nosso, o ambiente é bom, porque se não fosse, se não fosse o seu primeiro a chegar aí e dizer, ó, assim, já não dá mais, mas não, ao contrário, ele é muito respeitado lá dentro, os jogadores, porque é o seguinte, eu joguei também futebol, cara, eu joguei com o Pedro Rocha, com o Gerson, eu gostava com o cara que jogava assim, que era bom jogador do meu lado, que seria o melhor que eu, pô, eu não queria jogar com o grosso, pô, entendeu? Então, porra, os jogadores do São Paulo adoram estar perto dele, adoram treinar com ele, porque ele é diferente mesmo, né, esses caras diferentes que tem no futebol, né, esses meias que é muito raro hoje, né, nós temos pouco no Brasil, nós temos o Ganso, né, esses jogadores assim, é muito raro, né, então quando a gente encontra um craque desse, a gente tem que, meu, lutar por ele, né, e ele também tá muito afim, né, e eu acredito que ele vem forte aí agora, claro que vai perder um pouco de tempo agora, né, porque ele não foi inscrito nessa primeira fase, tem que esperar outra fase, né, mas ele vai ter mais tempo ainda pra se preparar e a gente tem muita esperança nele. Na verdade, né, Maurício, eu tava comentando aqui, a, também tem uma, a competição, vai, digamos assim, que o São Paulo, não digo priorize, mas que mais espera é essa volta a Libertadores, né, e o Rames acho que tem o perfil dessa competição, né, é um jogador que já jogou em todos os lugares da América do Sul, é um jogador, aliás, que jogou no passado em quinto, não sente tanto a altitude, é um jogador que tem uma, pra Libertadores, talvez ele chegue até um jogador, é, que o São Paulo procuraria pra jogar essa competição, imagino, a Libertadores, né. Perfeito, a gente tem que analisar um todo, né, em termos só, nós nesse momento agora, entendeu, e ele é um jogador respeitado, né, na América do Sul, ele é muito respeitado e fora também, então ele, realmente, quando você vai jogar com um adversário que alguém, cito o nome de algum grande jogador, é, as pessoas realmente se impressionam, né, e preocupam o adversário e a gente, realmente, fica forte, então, o Rames é, pra gente vai ser muito importante, né, nessa, nessa reta final do Campeonato Paulista, mas também na Libertadores, né, porque tá acostumado a jogar em todos esses lados, né, e bem, pelo que a gente viu agora na eliminatória, muito bem jogou em todos os lugares, né, todos os times que foram, jogou muito bem, então, é, a gente tá muito esperançoso em relação a isso. Muito bem, a galera já tá mandando mensagens aqui, como eu falei, é, o Rafael Vialta fala, o cara joga melhor que qualquer outro na posição, mesmo andando em campo. Tem muita questão sobre o Rames, fala, ah, é um jogador sem intensidade, um jogador sem intensidade. Todo mundo se não concorda, aliás, todo mundo tem que correr. Exato, exatamente, é isso que eu queria perguntar. Ok. Sobre, é, de ser um jogador sem intensidade, pro futebol de hoje. Não, mas acontece que tem, é, tem jogadores que é mais intenso que o outro, e tem um que joga mais que o outro, entendeu? O jogador é, claro que ele tem que, ele tem que competir também, mas agora, se você tem um jogador desse, você, é, tem vários planos de jogo, você pode armar um tipo de jogo pra esse jogador, né? Eu não acredito muito que o esquema vem primeiro que o jogador, entendeu? Eu acho que os técnicos têm que respeitar as características do jogador, e aí ele tem que encaixar esse jogador no esquema tático dele, entendeu? E tem várias maneiras de jogar, né? Os times hoje não se jogam só de uma maneira só, mesmo porque todo mundo estuda, todo mundo, né? Então, é, você tem que ter alternativas táticas, entendeu? E com ele dá pra ter alternativas táticas, entendeu? Você tem, pode posicionar ele num lugar que ele vai render, porque ele é um jogador que arremata bem, que passa bem, que enxerga bem. Nós temos poucos jogadores e passadores que você deixa o cara na cara do gol, né? Então, é, isso aí é importante. Agora, ele vai correr dentro do que ele pode, se a gente for, é, porque nunca, ninguém, por exemplo, é igual o Alisson, ninguém é igual o Pablo, que corre o tempo todo, corre três dias seguidos e não para de correr. É, não são assim. O Ramos é um jogador ganso, esses caras não... Meu, mas o que eles passam a bola, que é difícil hoje, a coisa mais importante no futebol hoje é o passe, porque o passe quebra toda uma barreira, toda uma defesa, porque existe o improviso do passe, entendeu? E hoje não se tem mais, está muito quadradinho, está muito, o cara vê aqui, ele olha lá e é lá que a bola vai. E não é assim, tem jogador que esconde o passe, como o tenista que esconde a bola, entendeu? Então, eu acho que um jogador como esse, a gente tem que insistir um pouco mesmo, porque é um jogador que eu acho, na minha opinião, né, que ele vai nos ajudar, eu acho, na minha opinião. Ó, o André Sawa, que aqui está lá do Japão, falando, estou direto do Japão para escutar o maior São Paulino vivo, Muricy é ídolo, Rogério Sene também, força, Rames, e bora para o tetra da liberta, diz ele. Manda aí, Arnaldo. Então, Muricy, curiosamente, né, o Carpini, pós-títulos da Supercopa, quando o Rames não foi, você até citou que foi o pedido de desculpas dele, foi lá o programa do Roger, do Caio, lá no Boleiragem, e eles, claro, né, ainda mais o Roger, que era... jogador de meio de campo, e que é também fã do Rames, queria, foi lá botar o Carpini lá no campinho para ele montar como é que ele colocaria o Rames no time, no campo, e ele fez lá um desenho, uma das possibilidades que você está falando, né, que era com três, como o São Paulo, por exemplo, jogou com a Água Santa, né? Isso, isso, isso. Né, Pabllo, Alisson e Bobadilha, ele na frente, fechando o Losango e dois atacantes. Essa é uma possibilidade que você vê também, vê outras possibilidades para ele se adaptar melhor até que o ano passado, taticamente falando? Ah, existem várias possibilidades, né? Essa é uma delas, que ele joga na frente de um, por exemplo, mais ou menos de um triângulo, né? Você faz um triângulo, ele joga na frente e atrás dos dois atacantes, né? E aí você pode, claro, você jogar com um pouquinho mais de volante atrás, você pode liberar os alas, porque você fica sem, sem pela beirada, você fica sem jogadores, mas você pode atacar com os dois alas. Você pode jogar com três zagueiros, por exemplo, né? Pode jogar com três zagueiros, dois volantes, dois meias e um atacante, tá certo? Então, não jogar com dois volantes, um atacante, um meia e um atacante, não jogar com dois meias e um atacante, ele pode ser esse meia que pode dividir, por exemplo, com o Luciano, entendeu? Então, você tem possibilidades. Agora, você não pode pôr ele, por exemplo, do lado do campo. Pô, ele vai ficar correndo atrás de lateral? Pô, é brincadeira, cara. Aí, não sabe. Aí, não pode vir primeiro o esquema tático do técnico. Então, o técnico vai falar, não, com esse jogador não trabalha, porque senão, isso não adianta nada. Ele tem que respeitar onde que ele pode jogar. E não é só ele. Todos os jogadores podem jogar. O treinador tem que respeitar as características dos jogadores, entendeu? Então, agora, você... Hoje, você pode utilizar ele com vários esquemas táticos, com três zagueiros, né? Com três zagueiros, você fala, pô, mas ele não é zagueiro. Não, mas eu não tô falando. Eu tô falando do esquema total tático, ou seja, que aí você vai liberar os dois alas e não vai precisar ninguém do lado. Você vai precisar alguém por dentro do campo. E esse alguém por dentro, ou mais ele, mais um, por exemplo. Ele e o Lucas, por exemplo. Ele e o Luciano, com o Calera enfiado. Então, tem várias maneiras de jogar, né? E aí, o técnico é que tem que fazer esse esquema tático, né? Mas que, com certeza, é um jogador que, se você posicionar ele nessa posição, atrás de ver os atacantes para enfiar uma bola, ele vai deixar muita gente na cara do gol. E vai chegar também, porque ele bate muito duro na bola. Ele é um jogador que faz gols também, entendeu? Tem a bola parada. Então, tem várias coisas, sabe? E agora, com essa... Eu conheço jogadores assim, quando ele volta agora e fala, não, eu quero ficar, pedir desculpa, meu. Ele vai vir com tudo, cara. É uma amostra que ele já deu no treinamento hoje. Foi muito bem no treinamento. E esses caras, assim, diferentes, a gente não pode duvidar, não, cara. Os treinamentos que ele vinha fazendo agora, entre ele ter falado que, desde o dia que ele falou, não quero mais jogar no São Paulo, é junto com todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Ele nunca ficou fora, treinando separado, nada disso. Não, porque ele tem contrato, pô. Ele é um jogador de São Paulo. Não tem nada a ver. E outra, se ele fosse aqueles caras que... Vamos falar em português, cara. Se fosse uma mala, sabe? Aquele chato, pô. Aqueles caras que é insuportável. Não, aí fora. Aí não tem como. Aí vai atrapalhar. Não, ao contrário, pô. Ele é um profissional. Chega todo dia, cedo. Interage com todo mundo. Está sempre, sabe, na dele. Então, é um cara que está se preparando, como os outros. E treinou todo esse tempo com o mais jogador. Não foi nenhuma vez separado. Porque a gente é muito preocupado com o jogador. A gente é muito preocupado com a imagem do jogador. A gente não pode um cara desse nível aí, ainda mais o profissional que ele é e o caráter que ele é, a gente tratar ele mal. Entendeu? A gente tem que entender e vamos ver até onde que dá. E aí, o que aconteceu? A gente teve paciência e agora se conversou e a gente acha que ele vai dar um retorno legal, na minha opinião. O Dilmar Parreira aqui fala. Morissi, obrigado por tudo, mas precisamos mais ainda de você. Dê o suporte para o Carpini que teremos boas chances na Libertadores. Saudações, tricolores. Um abraço a todos. O Carpini, você falou, o Ramos conversou com o Carpini. Você falou com o Carpini depois disso? Como é que ele recebeu essa volta? Na boa. O Carpini também é aqueles caras que é aberto para conversa também. Não tem esse negócio. Está acabando essa coisa do cara só porque o cara falou que não quer jogar mais. Essas coisas meio de revanche. Não tem nada a ver isso aí, cara. Foi conversado. O cara é homem, o cara pediu desculpa. Entendeu? Você, cara, você tem que entender essas coisas. Então, o Carpini na boa também. O Carpini é o cara que entende as coisas. Já jogou também. Entende a situação do jogador. Então, foi numa boa. Não foi nada assim excepcional. Só foi um pedido curto, desculpa. Conversaram e está tudo bem. Treinou hoje. Treinou normal, como todos diziam que estão me treinando. E agora é esperar as competições que ele pode jogar. E aí é claro que aí é o treinador. O treinador tem que ver isso. E com certeza vai começar a pensar numa maneira para ele encaixar na maneira que ele pode jogar. Porque não adianta. Volta aí, Petit, você pegar um Ramos e pôr do lado do campo para correr atrás de lateral. Aí você vai ficar com um a menos. Entendeu? Então, não. Você tem que pôr numa posição que ele vai servir os companheiros. Que ele vai armar o jogo. Que eu acho que isso é o principal hoje do Futebol Brasileiro. Que a gente tem poucos caras que armam o jogo. É pura correria. É muita correria. A gente tinha, e o nosso campeonato brasileiro foi assim, com a nossa Copa do Brasil. Um time que tinha muita posse de bola. Muita posse de bola. Então, se você tem um time de posse de bola, você tem que ter um cara, um número 10 como ele, que arma o jogo, que fica com a bola. Então, você pode... É isso que eu volto a repetir. Não pode ter uma maneira só de jogar. O cara tem que ter alternativas táticas. Entendeu? Às vezes, fora, você pode vir um pouquinho mais atrás. Aglomerar mais o meu campo. Pôr gente em velocidade do lado. Mas para pôr gente em velocidade do lado, você tem que ter alguém meia. Que meta a bola. Às vezes, a gente vê que hoje tem mudança de cinco caras. Aí lá põe cinco atacantes. Mas quem que vai levar a bola para o cara lá? É tudo assim, meio... Sabe? Você tem que ter esses caras. Um cara... Eu... Quando eu vejo um cara desse jogar... E é o que a gente mais vê hoje fora do Brasil, na Europa. A gente vê que é da número 10, que é brincadeira. Aqui estão se acabando, cara. Aqui estão se acabando. Porque esse cara pega o número 10 e põe para o lado. E aí, quando você tem, você também não quer? Porque o cara não é intenso, essas coisas, meu. Pôr. Tem muita gente que pode ser intensa, fazer o trabalho difícil, para um cara que realmente sabe fazer o que o outro não sabe fazer. Então, é, meu... A gente tem que respeitar um pouco as características dos jogadores, pôr. O Rafael Buquerque fala... Rami joga muito. Precisamos de um esquema para ele jogar. O Muricy falou bastante sobre isso aqui. Na falta dele, o Lucas faz a função. Crack tem que jogar, diz aqui, o Rafael Buquerque. Manda aí, Arnaldo. Aproveitando aqui, a galera presente, grande audiência, pedindo inscrições no canal, likes, meta, 300 mil inscritos, galera. Vamos lá, caramba. Vou acostumar com o Muricy aqui, a gente vai ter um milhão de inscritos. Mas com 300 mil, a gente já está feliz. Exatamente. A gente está contente. Muricy, você falou uma coisa bem interessante em relação ao time... Agora, mudando um pouquinho o capítulo, sem deixar o Rami de lado, evidentemente. Mas o time do São Paulo mudou um pouco, né? Do Dorival para o Carpini. Até porque mudaram alguns jogadores, né? Saiu o Beraldo, saiu o Caio, o Nestor machucou. Entraram alguns jogadores no elenco mais rápidos. O Eric, o Ferreirinha. E me parece também que o tipo de jogo do São Paulo, em 2024, ele está um pouco mais vertical do que ele era com o Dorival. O Dorival era muito da construção. São Paulo chega mais rápido no ataque, é mais agudo. Você tem observado isso também? O que você achou desse início? São nove jogos, né? Do Carpini, desse início de trabalho do Carpini até agora. É, muito cedo a gente falar umas coisas, né? Claro que no começo, né? Quando estavam todos os jogadores ainda aqui, da época do Dorival. O time ainda tinha aquela escola da bola, né? De ficar com a bola. Porque isso é automático, né? Porque você repete isso todos os dias. Então, você fica com essa mania de jogar, de ficar o tempo todo com a bola. E eu conversava muito com o Dorival, por exemplo. A gente ia enfrentar o Palmeiras, né? No campo deles. E eu dizia para ele, pô, a gente tem que marcar o Palmeiras com a bola. Então, você é uma coisa, né? Ele fala assim, mas como você vai marcar o Palmeiras com a bola? Cara, você ficando com a bola, você está marcando o Palmeiras. Porque você não faz o que eles mais gostam que quer. De roubar e jogar com a bola longa. Porque é assim que é jogar o Palmeiras. Nós fomos lá, tivemos sucesso com isso. Porque a gente deu pouca oportunidade para acontecer isso, entendeu? Então, são maneiras de pensar, dos treinadores. E também do tipo de jogador, né? Então, a gente teve alguns treinadores. Tem o Eric que veio, o Ferreirinha. É tudo jogadores agudos. Por quê? Porque o Dorival também queria mudar um pouco, às vezes, a maneira de jogar. Por exemplo, você, na minha opinião, a gente não ganhava fora de casa. Eu, mais ou menos, porque a gente tem que perguntar. Por que ganha e por que não ganha? Então, por que não ganha fora de casa? Porque, às vezes, fora de casa, você tem que sair um pouquinho atrás. Trazer o seu adversário para o seu campo, que ele vai ter que arriscar um pouco mais. Mas, para isso, você tem que ter velocidade. Porque, senão, você não tem contra-ataque. O São Paulo não tinha isso. Então, o São Paulo sempre sofreu muito fora de casa. Porque não tinha contra-ataque. E você, o futebol, é um pouco mais simples nesse sentido. Ou seja, fora de casa, se você quiser surpreender o adversário, você tem que trazer. Mas você tem que ter velocidade. Senão, não vai acontecer nunca. Então, o São Paulo sempre tinha que marcar na frente. Nunca podia marcar atrás, porque não acontecia nada. A gente ia roubar a bola e ia ficar com aquela bola, que é a nossa posse de bola mesmo. Mas não ia surpreender ninguém. Então, essa é uma coisa que a gente identificou ano passado. E o Dorival pediu esses jogadores. Fomos buscar o Eric, que é um jogador que faz muito um contra um. E está ajudando, está mostrando que a gente acertou na contratação. E o Ferreirinha que está se adaptando. Mas são jogadores com característica de velocidade, entendeu? Então, vai mudando. O time vai mudando, entendeu? E por isso que o técnico tem que ter esse pensamento. De ver os jogadores que ele tem na mão e fazer o jogo que é necessário. Agora, não quer dizer que você seja muito vertical. Mas, ao mesmo tempo, você sendo vertical, às vezes, você separa demais o time também. Porque é uma coisa que não é fácil você ajuntar essas coisas, entendeu? Porque, se você tem muita velocidade, às vezes, os lá de trás não conseguem juntar o meio campo. E o meio campo não consegue chegar na frente. E aí fica um time espaçado. Então, tem que se entender muito bem essas coisas, entendeu? Tem que saber o momento certo também de dar a velocidade no jogo. Porque, senão, vai ficar um time espaçado. E, hoje em dia, não tem como um time jogar espaçado, não. Porque todo mundo hoje é muito bem armado, muito bem treinado. Então, é isso que mais, hoje, acho que, para mim, no futebol, uma das coisas mais importantes hoje é a compactação. As três partes têm que estar muito ajustadas, entendeu? Porque, senão, começa a sobrar espaço e aí o time do adversário vai gostar. Então, são características de jogadores que a gente tem que respeitar. E o técnico tem que observar isso. Tem que observar isso. Tá bom, eu quero um time mais vertical, beleza. Mas, em que momento do campo que a gente vai fazer isso? No momento que a gente estiver mais compacto. No momento que a gente passar um pouco mais no meio campo, aí acelera um pouco mais. Mas aí a defesa não pode ficar lá atrás. Então, é... Muitas variáveis que você tem que fazer isso aonde? No dia a dia. Foi um pouco o que aconteceu contra o Bragantino, né, Muricy? Talvez esse jogo, o São Paulo tenha ficado espaçado, como você disse, né? Nesse último jogo. Esse foi o jogo que a gente sentiu muito isso, né? Porque em Murumbi, você não pode dar espaço para o adversário. Porque os caras, meu... Os caras tomam conta. Porque os caras são muito bem treinados e tudo, né? Então, você tem que estar mais justo, né? Então, esse jogo agora foi o jogo que a gente deu um pouco de espaço. O Antônio Midervino falou o seguinte. Muricy, você é ídolo. Organiza com o Eduardo Tone, que é o homem do marketing do São Paulo, para a New Balance lançar uma camisa em sua homenagem. Vai ser um sucesso. Boa ideia, hein, do Antônio Midervino. Nossa, é um sucesso. Então, está feita o pedido aqui ao Eduardo Tone, que é o cara do marketing do São Paulo. Uma camisa em homenagem ao Muricy. Pô, eu já vou comprar a minha, se tiver. Eu também. Eu também, pô. Vamos ver se ele deu alguma porcentagem também, né, Tino? Já está. Tem que estar, pelo amor de Deus. Tem muita gente aqui falando, o Muricy, que ainda sobre o Rames, que o Carpini conseguiu, no Juventude, jogar com o Nenê, que é um jogador de 40 anos. Acho que até a dinâmica dele é um pouco diferente do Rames, mas que conseguiu fazer um jogador de 40 anos. O time jogava muito para ele. E ele jogou bem para caramba a Série B no Juventude. Você acha que pode ser um caminho por aí? Uma inspiração, quero dizer. Cara, eu acho assim, o treinador de futebol tem que estar atento a tudo, cara. É obrigação dele, porque eles são treinadores. Então eles têm que ficar o tempo todo, igual eu estou vendo agora, a portuguesa da Venezuela contra o time do Chile. Tem que estar vendo o futebol o dia todo, o ganho vivo disso. Tem que estar com atenção em tudo o que está acontecendo, cara. Entendeu? Tático, físico, mental. O treinador tem que viver isso e cada vez mais. Hoje o treinador chega cedo no clube e só vai embora à noite, cara. Porque ele tem que olhar tudo. Ele tem que olhar o mercado, como é que está. Nós temos lá um monte de gente que está vendo situações de mercado, de jogadores, né? A gente precisa de alguns jogadores, né? Sempre sabido, né? Um lateral, mais um lateral, mais um zagueiro canhoto, para a gente construir um pouco mais, né? Então, é, isso aí é... Isso é normal. O treinador hoje está o tempo todo ligado no futebol, né? Já que você citou, né? Isso tem sido falado, acho que desde a saída do Olival, né? Depois das saídas do Beraldo, do Caio, e da não contratação de um reserva para o Calério, de um cara que faça competição com o Calério. Então, seria o zagueiro canhoto, mais um lateral esquerdo e um atacante para o Calério poder dar uma respirada de vez em quando, né? Claro. Um jogador que... Aliás, ele e o Wellington têm sido no limite, né, Murci? Nesse início de temporada. Seriam esses três reforços. E o prazo não é tão grande, né? Para fechar, né? É começo de março, né? Não, e a dificuldade é gigante. A gente está todo dia, todo dia. Hoje eu cheguei cedo lá, o treino só foi à tarde, mas cheguei cedo. A gente está todo dia atrás disso. Nós temos o nosso setor lá de negócios lá que está também atrás disso. Agora, sempre esbarra no preço, cara. Porque é tudo... Fala em São Paulo. O São Paulo está, assim, está se recuperando. E as pessoas estão ouvindo isso. Então, chega na hora que a gente precisa mesmo. E a gente precisa de um nove, como você falou. Para o Caleri dar um descanso, cara. E outra, ele joga só no limite. O Caleri não tem essa de no campo se poupar e falar, não, eu tenho que dar um tempo. Não, é só no limite e não é só no jogo. É hoje também no treinamento. É loucura, cara. Então, ele vai ter que... A gente vai ter que ter um cara para ele dar o medo. Calma aí, Caleri. Vai descansar um pouco, sabe? Vamos... E o Hélio também é igual, né? Porque o Hélio também é um cara intenso. Esses caras que são intensos, é complicado, entendeu? Porque o futebol hoje é o tempo todo, né? É a trocação, né? A trocação o tempo todo. E é toda hora a velocidade, toda hora. E esses caras como ele, como o Caleri, sentem muito. E o Hélio também já está no limite também já. Então, essa semana foi muito boa essa parada, porque vai recuperar esses caras. Porque muitos jogos, infelizmente, ainda continua, né? Porque o ano que vem ou daqui a pouco, sei lá, quando a gente vai fazer a próxima live, ainda vão estar falando a mesma coisa, né? Do calendário, porque não se cuida disso. Joga todo dia. E todo time, não é só o nosso, não. Então, você vê o Real Madrid, o Real Madrid não tem, não sei quantos jogadores, não tem nem defesa, não tem mais nada. Para todo mundo no DM. Todo mundo no DM, porque machuca demais, aqui no Brasil também. Porque não tem condições, do jeito que se joga hoje, com a velocidade altíssima, né? Não tem como, a coisa física hoje é extraordinária. Então, nós perdemos nesse começo agora vários jogadores muito importantes. Que tem uma coisa também que está fazendo falta para o time, nesse momento agora. Porque a gente tem umas características de jogadores, né? Que estão acostumados, já estão um tempo jogando junto e estão fazendo falta. Mas devem estar voltando agora a maioria deles, né? Estão muito já perto disso, né? Então, não é fácil. A gente tem muitas competições e os jogadores realmente... A gente precisa de mais ou menos, eu acho, na minha opinião, três jogadores, né? Então, é para, mais ou menos, ter jogadores que possam revezar com os demais. Isso é importante. Ó, só nessa resposta aqui do Muricílio, já respondeu muita gente que perguntou sobre as posições que o São Paulo está procurando. Então, lateral esquerdo, o Hélito está jogando todas, um reserva para o Caleri. E um zagueiro canhoto, as posições que o São Paulo está tentando contratar, está esbarrando, claro, na questão financeira. Você falou sobre os jogadores que machucam, tem uma pergunta do Anderson Oliveira aqui. Muricí, te amo. Começa assim, mas aí, a seguida, ele pergunta. Carpini errou o plano dos três últimos jogos. Ajuda ele. Dá para conquistar seis pontos e não um de nove. E acredita que não pode ter vaga cativa no time. Ele é de Morpará, na Bahia. É o Anderson Oliveira. Eu acho que o que o Anderson quer dizer é sobre a utilização dos jogadores. Foram os titulares lá para Campinas e aí machucou. Sei lá, o Lucas jogou muito contra o Santo André. Enfim, esse começo que foi um momento forte que o São Paulo fez, que resultou, claro, em duas coisas importantes. Acabou com o tabu contra o Corinthians e trouxe a taça. Também tem esse lado da história, né? É, tem o preço, né? Tudo tem um preço, cara. Sabe, você joga todas as competições nesse nível. O Lucas mesmo, no jogo contra o Corinthians, falou, não, eu quero jogar, quero jogar. Porque, meu, isso aqui para a gente é importante e aguentou ainda 45 minutos, sentiu um pouco. Tem hora que se arrisca, cara. Tem decisões, né? Contra o Palmeiras também. O Belo Horizonte fomos com tudo também. Podia perder jogador, porque jogos decisivos logo no começo do ano. Esse que é o problema, cara. Não estamos, assim, 100%, né? Fisicamente, né? E também taticamente, porque a gente mudou o treinador e tudo, né? Então, é o começo, mas é aquele todos os times, né? Todos os times têm jogadores machucados, né? Não tem como, cara. É o nível de competição, né? Às vezes, campo também. Então, tudo isso conta, né? E é normal. Não é só São Paulo. Vários times têm problemas de contusão, né? Uma curiosidade, Maurício, que muita gente tem reparado nos jogos. E foi perguntado, né? Para o Carpini, em várias coletivas, o motivo dele não utilizar as cinco substituições, né? Nesse início de temporada. E muitas vezes, com essas situações de revezamento, lesão e tal. Como é que você vê essa característica? Na verdade, de fato, quase todos hoje fazem as cinco trocas, né? E ele, muitas vezes, não faz as cinco trocas. Ele prefere, se o time está num... Sei lá, jogando bem na opinião dele, ele prefere manter. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, desgasta mais o cara que vai até o fim, né? Enfim, esse balanço. Como é que você vê das trocas? Então, às vezes, cara... E acho que isso tem acontecido não só no jogo de São Paulo, né? Isso tudo que... Porque eu volto a repetir. Eu sou viciado em jogo. Jogo de futebol, né? E, então, é, para esclarecer. Porque, senão, qualquer coisa que você fala... A coisa que eu menos gosto é jogo. Não gosto de jogar nada. Então, é... O que acontece? Às vezes, as cinco substituições, vira pelada o time, cara. Vira uma pelada. Já vi cada pelada que os times estão jogando tudo direitinho. Aí, daqui a pouco, começa a trocar um atrás do outro. Aí, vira. Por quê? Porque dificilmente o cara treina esses caras cinco vão entrar, entendeu? É muito difícil os caras treinar esses caras, entendeu? Então, é... Claro que isso é um pensamento do Carpini. Claro que você vê os jogadores que estiverem muito desgastados. Por isso tem os números hoje. Tem aí a fisiologia. Tem todas essas coisas, né? Mas, às vezes, essas mudanças, ela vira um time meio estranho, entendeu? Não está mais com aquelas características do time titular, que é um time que treina todos os dias, né? Mas não tem jeito. O técnico tem que fazer, porque o desgaste é gigante, entendeu? Se você pega... Hoje eu peguei os números nossos do último jogo. Meu, é brincadeira. É impressionante o futebol. Um dos caras que mais correram na quilometragem alta, né? Foi o Caleri, cara. O Caleri, né? É, foi o Caleri. Mas, claro que isso também importa do que está acontecendo no jogo. Porque, como ficou um pouco, assim, de espaçado, ele tinha que buscar muito os caras lá, marcar o goleiro, marcar, sabe? Então, ele foi o cara que mais deu pique. E ele não tem jeito. Ele não vai dosar nunca. Ele vai até o limite, entendeu? Então, é claro que o técnico tem que conhecer bem o seu elenco, tem que estar todos os dias conversando com o fisiologista, com os preparadores físicos, para ver como é que está. Eu insisto sempre, faz três anos que estou lá, de fazerem todos os dias, eles se reunirem, todos eles. Os médicos, fisioterapeuta, massagista, psicóloga. Todos os dias tem que se reunir para conversar, para ver como é que está a situação de todos e levar lá para o técnico. Olha aqui, nós temos a situação assim, principalmente os números, né? Que hoje eu ouvi bastante esses números, né? E você tira muita conclusão sobre os números hoje. É muito importante essas coisas, né? Porque você fala, por que um zagueiro está correndo tanto? Por que um atacante está correndo tanto? Porque o atacante não é de correr tanto, ele corre curto. Ele corre sempre para dar o sprint, para fazer o gol, ou para cabecear, né? E quando você sente que um zagueiro está correndo muito a distância e um atacante, é porque a coisa está um pouco espaçada. Então, essas coisas são importantes no futebol. E por isso você tem lá as ferramentas hoje, né? Eles têm tudo hoje lá. Então, isso ajuda demais o técnico, usa muito isso, né? Então, eu acho isso, que eles trocam bastante porque a parte física realmente não é fácil. É uma época de calor, né? Às vezes, campo pesado. Essa é uma coisa que também, antigamente, se preocupavam muito com o campo. Antes de começar a temporada, os caras, em todos os campos, verificavam os campos, como é que estão os campos. Se não tivesse bom, não podia jogar. Hoje, não. Hoje, cada um faz o campo que quiser. Os caras, às vezes, põem o grama alto para cansar os caras, sabe? Então, o futebol fica um pouco mais preso. Mas aí, a coisa do treinador, isso também é importante, o treinador conhecer bastante o seu elenco, entendeu? O Carpino ainda está conhecendo os caras. Eles conhecem assim de ver, todo dia, bom dia, tudo mais. A reação de estar lá há muito tempo, ainda ele vai, ainda adquirir. Claro que a gente conversa muito, eu converso. O Milton também ajuda muito, né? Porque o Milton conhece os jogadores e o Milton está dentro do campo, né? Eu não fico fora, mas o Milton está dentro do campo. Então, ajuda, porque, olha, esse aqui tem essas características, esse aqui aguenta bem, esse aqui... Então, é... Então, o técnico hoje tem todas as ferramentas para ajudar ele. Até para a construção de jogo, ele tem em relação a esses números, né? que estão lá, né? De velocidade, de... De todas essas coisas que o jogador, do técnico, precisa olhar com carinho com o time. Eles têm lá e aí é sobre isso que eles têm que trabalhar, né? O Arthur Meirelles, olha que pergunta boa. Muricy, encaixar o time do meio para frente, esse de agora, desse ano, é mais complicado do que foi em 2014? Que tinha Kaká, Ganso, Luiz Fabiano e etc? Pato. Pato. Claro que não, cara. Pô, aquele puta mão de carabão, é difícil para o técnico, aí é moleza, pô. São Paulo foi discampeão aquele ano, né? O Lupcianense é técnico, cara. O cara chega lá, pô, com esses caras todos aí, ó. Eu tenho que fazer aqui no Zagallo, fez em 70, ele pôs um monte de número 10 para jogar. Ele arrumou lugar, ele arrumou para os caras, pô. Era Revellino, era Gerson, era Pelé, Jairzinho, vou tirar algum deles? Não, vai jogar. Eu sou obrigado como técnico a juntar esses caras, cara. A gente só não ganhou aquele campeonato porque o Cruzeiro estava muito forte, o Cruzeiro vinha numa fase muito boa, mas a gente tinha um time maço, pô. A gente veio do 2013 brigando para não cair, né? Quando eu cheguei lá em 2013, que a gente estava em 18º, acabamos em 9º. Em 14º, que a gente trouxe esse pessoal, pô, é só caradinha, meu, é brincadeira, cara. Você viu nossos treinamentos, vê o Ganso jogar, pô, vê Cacá jogar, Kardec, Pato, meu, é uma coisa, era prazerosa ficar vendo os caras jogar, entendeu? Então, o time do São Paulo era fortíssimo, né? Desde lá de trás também, até sim, a gente boa também demais, né? Era um time muito equilibrado, mas com gente que conhece jogar futebol, né? Então, isso aí, pra mim, quando eu fico pensando nos meus times que eu dirigi, em vez de quando a gente conversa lá, que tem lá aquele monte de quadro lá, eu passo lá de vez em quando pra olhar, pô, é uma saudade do caramba, porque o que esses caras jogaram, Dagoberto, é brincadeira, você vê o Dagoberto jogar, cara. Pô, era um fenômeno ver o Dagoberto jogar futebol, cara, sabe? Ver um Ganso, o que o Ganso faz com a bola, o Ganso não olha pra bola, o Ganso é um jogador que não olha pra bola, ele olha pra tudo que tá acontecendo, menos pra bola, porque ele esconde tudo que ele vai fazer, entendeu? Então, meu, isso era uma alegria de ver esses caras jogarem todo dia, entendeu? Eles só não jogavam bem os dois toques, porque eu conectava eles pra caramba, né? Mas o resto... Era maravilhoso, né? Os dois toques eram perninhas, só, né? Pô, não pode acordar o Ganso, deixa ele que tá dormindo aí, cara, mas na corda aí. Deixa eu mandar mais uma aqui do Francisco Alberto, que é legal também, ainda sobre a questão do Rames, é outra daquelas que como ninguém tá bem dentro da... Só pra não perder, fica com ele na agulha, mas assim, quando o Muricy fala do 2014, ao mesmo tempo, o time do Tri, 2006, 2007, 2008, era muito, digamos, coletivo, né? era menos artístico, plástico, assim, muito coletivo, e quem entrava, participava, se citou um, vai, talvez fosse acima da média ou da Roberto, mas era uma coisa que o destaque do time era o coletivo, e foi assim que você foi tricampeão brasileiro, né? Mas é que o time era muito bem treinado, entendeu, Ronaldo? O time era muito bem treinado, e quando você, quando você trocava um ou outro, e os jogadores que nós tínhamos diferentes, mas é que a gente tinha muito bons jogadores em todas as posições, por exemplo, você acompanhou, a gente não jogava com laterais, a gente jogava com números 10 e número 8 do lado, Souza de um lado, Jorge Wagner do outro, então a gente tinha muita técnica, a gente tinha a parte da parte coletiva, igual você falou, que era um time muito forte no que diz respeito à parte tática, à parte mental, tudo, mas a gente tinha uns caras que decidia, né? Nós tínhamos a bola parada com o Jorge Wagner, que era um espetáculo, entendeu? A gente tinha o Dagoberto com as arrancadas deles que desequilibrava qualquer sistema, entendeu? A gente tinha os dois alas que às vezes se transformavam em meias, então a gente tinha um time que era as características desses jogadores, eu utilizava o que eles tinham de melhor deles, entendeu? E aí tinha o Aloysio lá que preparava a bola, segurava a bola, depois veio o Borges, aí tinha o Hugo, todo mundo que entrava naquele time jogava, todo mundo entrava naquele time jogava, então claro que era coletivo, mas na parte final, eu acho sempre assim, eu gosto muito de basquete, eu adoro basquete, aí teve o jogo das estrelas desse dia aí, ontem parece, e então o esporte é coletivo, mas lá no último terço, que as pessoas vão muito esse último terço aí, agora tem que andar com régua, essas coisas todas, para medir, esse burcão, então lá quem decide é o jogador, aí sim é o lado individual, e eu tinha também essa gente que decidia individualmente, Lagoberto, o Aloysio, o Leandro, o Guerreiro, entendeu? Esses caras que sabiam fazer gol, sabiam fazer a diferença, depois veio o Kaká, Kardec, então agora, claro que esse dos tricampeonatos era um time muito bem treinado, e era um time que já tinha um sistema de jogo já bem definido, e que eu trocava, uma vez por ano, eu trocava uns três ou quatro, porque se valorizava muito, e também até é bom, quando você ganha, você tem que trocar, para mexer um pouco com o ambiente, porque, senão quando você ganha, todo mundo se acomoda, e essa é a coisa pior do futebol, para o técnico, ele convenceu os caras que tem que fazer sacrifício, tudo de novo, tem treinador, tem que viajar, tem que correr, tem tudo de novo, entendeu? Então, esse time já tinha essa coisa definida, e por isso, quando eu trocava dois ou três, não acontecia nada, né? Desculpa, tirando de corte, não. Não, não, tudo bem, você está falando sobre o time, sobre esse time de 2014, que todo mundo jogava, e depois um outro tipo de time, o time do Tri, que era um time mais coletivo, e aí, em que todo mundo jogava, e tudo mais, o Francisco Alberto de Assis Teixeira, ele voltando ao Ramos, fala, é, Muricy, aqui é trabalho, e ele fala, uma dúvida, em algum momento foi conversado com o Ramos, sobre aceitar bem a reserva, ou isso nunca foi um problema, nessa questão do Ramos, fica, não fica? não, porque lá é o seguinte, né, a gente tinha lá um cara, que é o Dorival, que ele, para relacionamento, meu, ele é muito bom, ele é muito bom, e os jogadores respeitam ele, entendeu? respeitam ele, vai jogar o que ele achar, o que tiver melhor naquele momento, às vezes tinha jogador, que lá na cima, por exemplo, o Luciano, ficava fora às vezes, às vezes jogava, às vezes não, entendeu? Então, os caras, os caras, respeitavam muito, entendeu? Ninguém gosta, tirando de ficar fora, ninguém, eu joguei também, quando o senhor Milério me tirava, eu ficava louco, eu ficava, porra, eu ficava enlouquecido, porque eu achava que eu jogava mais que o cara estava jogando, porque é sempre assim, né, é sempre o cara acha que joga mais que o cara, mas só que quem decide é o técnico, entendeu? Então, isso aí é questão de, de respeito, entendeu? É questão de que também, o treinador tem que respeitar todos os jogadores, tem que tratar isso todos bem, tem que treinar todos, sabe? Então, a gente não tinha essa conversa ali, o cara ficou fora, tá bravo, claro, ninguém gosta de ficar fora, o cara que, que tá fora e, e tá tudo bem, tem que, isso aí não serve pra ficar no clube, ele tem que, ele tem que fazer outra coisa, porque o cara, ele tem que estar com fome de jogar, claro que ele tem que respeitar, tem que respeitar o técnico, tem que respeitar o jogador que tá jogando na frente, dele, e se preparar sempre, essa é a minha, essa é uma das funções que eu tenho muito no São Paulo, jogadores que não tão jogando, e você vê, quando chega a encostar no frameio, se prepara, se prepara, porque olha, na sua função, os jogadores estão com cartões amarelos, vai sobrar pra você, você vai ter que tá ligado, não fica, sabe, pode ficar bravinho, mas aí dentro, não queria demonstrar isso, entendeu? entendeu? Então, isso acontece, mas nunca, nunca criou, nunca teve nenhum tipo de problema, ele sempre é um cara muito educado, sempre na dele, entendeu? Um cara, é muito tranquilo, aliás. Já que você falou sobre isso, sobre caras que não jogam, tem várias pessoas perguntando, como o Ricardo Lepinski, sobre o Luan, ele fala, e o Luan, já teve uma conversa firme com ele, pra ele aceitar alguma proposta? Vai pro Criciúma? Ou ele quer ficar encostado, recebendo sem jogar? O Luan, cara, fez o final até, ele jogou até em final do Campeonato Paulista, ele acabou perdendo espaço, né, com o Dorival, e agora com o Carpini, também parece a mesma coisa. É, então, mas aí é coisa do técnico, com os jogadores, com as características dos jogadores, e a gente acha que ele tem que jogar, né, e ele, como por exemplo, nesse momento aqui, tá difícil pra ele jogar no nosso time, ele tem que ir pra algum lugar, jogar, vai lá, mostra, e daqui a pouco tá de volta pra jogar aqui, entendeu? Ele tem contrato longo com a gente, então ele precisa jogar, cara, ele precisa jogar, então, e aparece os times, entendeu? O Rui, que é o nosso executivo, conversa, né, com os clubes, pra facilitar até isso, agora, quem decide é o jogador, é ele que decide, se ele falar, não vou, ele vai ficar lá, então, não tem como, entendeu? Mas quem decide mesmo, é o jogador. Tem um, né, o Muricy teve um momento que ele teve a dupla de volantes, o Jean e o Hernandes, e os dois foram emprestados pelo São Paulo em algum momento, né, os dois jogos, o Jean você buscou lá, tava no sub-23, foi emprestado, voltou, às vezes o jogador sai, joga um pouco, e consegue voltar numa outra condição, né, às vezes acontece isso. Eu fui, eu com 16 anos, eu fui pra Ponta Grossa, eu fui, quando eu jogava, eu fui pra Ponta Grossa com 16 anos, que antigamente era Ponta Grossense, hoje é operário, eu fui jogar lá com 16 anos, porque o São Paulo antigamente tinha essa coisa, de mandar os jogadores de algum interior, pra agarrar a experiência, como o Serginho foi pra Marília, e vários outros que andaram o Brasil todo, pra ganhar a experiência, eu fiquei um ano na Ponta Grossa, mas quando eu voltei, eu joguei o primeiro jogo no São Paulo, não sai mais do time, porque eu já tinha uma certa experiência, então, isso é importante pro jogador, sabe, isso aí, isso o São Paulo tem que voltar a fazer, de emprestar, claro, jogadores pra times bons, né, que você tá de olhando, tá vendo ele jogar, né, tem uma certa estrutura, então, o jogador tem que pensar sim, e o outro jogador, cara, ele quer jogar, você joga futebol também, você joga futebol, vocês querem jogar, eu quero jogar, entendeu, eu não quero, mais ou menos, e o Tirona, o Tirona é o Tirona? Mais ou menos, mais ou menos. Ele é o reserva do reserva? Isso, exato, é um pouco assim, é um pouco assim, é um pouco assim. Então, o que acontece, o cara quer jogar, o cara tem que querer jogar, entendeu, então, vamos ver agora, se ele escolhe, é um time bom, que já apareceram vários, né, porque ele é bom jogador, né, ele é um jogador, claro, que tem as suas características, de marcação, de pegada e tudo, né, vamos ver se ele resolve, né, e é ele que tem que estar vendo. O Fernando José Forte, falando sobre outro volante, pergunta sobre o Iba Lee, se ele está sendo preparado para substituir o Pablo Maia, que é um jogador muito valorizado, não sabe se vai continuar depois do fim do meio do ano, né, a janela, a janela grandona abre, aí vai saber. É, ele começou a treinar hoje com a gente, né, em vez de quando a gente traz lá os meninos para treinar com a gente, para ver como é que o, aí o treinador que tem que olhar, ele começou hoje, foi o primeiro treino dele hoje, ele é um volante inquieto, né, não é um volante Pablo Maia, que guarda mais a posição, que cobre mais o setor de meio campo, que faz cobertura dos zagueiros, não, ele é um jogador inquieto, é um jogador que também ataca, né, é muito leve, ele é muito levinho, então é, começou a treinar com a gente, a gente está olhando com carinho, para quem tem que resolver a vida dele, porque agora estourou a idade na base, né, então nós trouxemos o jogador e o treinador vê, o treinador tem, porque o treinador tem que ver, né, porque o treinador que vai pôr ele para jogar ou não, então ele está aí, começou a treinar com a gente, né, e vamos ver, o Henrique também chegou aqui hoje também, é o menino de 17 anos que a gente está com esse negócio da transição, fica um pouco com a gente aqui, estava o Igor também agora com a gente, fica um pouco, vai jogar na base, treina um pouco aqui, então eles estão, eles estão para adiantar um pouco o processo, né, então os dois vieram aqui com a gente hoje, vai ficar um tempo com a gente. Agora... Fala aí, fala aí, fala aí. Não, eu só... Pode falar. Não, era uma outra coisa, a Eluísa Schmidt falando para você dar uma cobrada na torcida que quer queimar o Carpini com pouco tempo. Eu? Eu não. Que a torcida está cobrando demais o Carpini e é muito pouco tempo. Para você falar, pô, torcida, peraí. Mas o futebol é assim mesmo, cara, o futebol é... É... A torcida, ela apoia como o que eles estão apoiando a gente, é brincadeira, né, os caras estão apoiando demais a gente. Então, cara, e tem uma coisa, é... Você está sabendo, aqui é um gigante, cara, aqui não é um time de futebol normal, cara, isso aqui é gigante. Então, e aqui você tem que estar toda hora ganhando. Você fala, Maurício, mas é assim? É assim, sim. É assim. Ah, mas é muita pressão? Não interessa, é pressão, senão você vai ficar... Eu fico lá em Biúna, tomando cerveja, lá, não tem pressão, lá. Passarinho só que mexe o saco, de vez em quando, com os barulhos. Mas, pô, então, cara, é... Você tem que saber que a parada é dura, meu. Então, ganhou, beleza, está tudo bem, perdeu, existe crítica. Mas é claro que a torcida do São Paulo tem... É uma torcida inteligente, sabe que existe um tempo de adaptação, porque não é... São Paulo não é igual aos outros clubes, é um clube diferente, a torcida é muito exigente. Mas o que a torcida do São Paulo quer? E a gente explica para os nossos treinadores. A torcida do São Paulo quer que o cara dá a vida mesmo. Lá não tem esse negócio. Quer jogar bem? Tem que jogar bem, tem que jogar bem. Mas tem que também sair do campo, como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, que você se lembra, nós jogamos contra o Flamengo no Rio, como o Caleri acabou o jogo. Aquele jogador que a gente quer, ele acabou o jogo, ele caiu no chão e ficou. Ele não sabia nem o que ele estava, ele não conseguia nem andar. Esse é o jogador que a torcida do São Paulo gosta. E o treinador tem que saber que a cobrança é gigante mesmo, por isso que é o tamanho do São Paulo, por isso que é essa história toda. Agora, é claro que a torcida também é inteligente, sabe que ele está se adaptando ainda, está há pouco tempo lá. E você não pode tirar uma conclusão assim, acho que é nove jogos, sei lá dez jogos, sei lá quantos jogos, é muito pouco, entendeu? Então, tem que ter calma e ele ainda está conhecendo o clube ainda. Eu sou o cara que fico mais com ele, mostrando o que é o São Paulo, o que a torcida pensa, quais jogadores, como é que eles são. Então, é uma coisa que não é tão fácil assim. O Dorival teve um pouquinho mais de facilidade, porque o Dorival já tinha passado no São Paulo, já sabia como é que era a torcida do São Paulo, já sabia como é que era o clube, entendeu? Então, o Carpino está se adaptando, então a gente tem que ter um pouco de calma, mas a torcida do São Paulo é inteligente, ela sabe disso. Muniz, até pegando esse gancho, alguns jogadores nesses nove jogos, até por terem que serem utilizados pelo Carpino algumas vezes, estão nessa mira da torcida, e tem me impressionado, e o Tironi também, essa coisa. Primeiro foi o Juan, então o Juan não pode mais jogar. Eu, sinceramente, acho que ele tem várias utilidades. Ele perdeu um gol feito contra o Santos e tal. Agora o Nicão, aí o Nicão pode jogar. Como é que você vê essa coisa? O treinador você explicou, o Carpino está chegando, o torcedor do São Paulo tem que passar, e o jogador que vira alvo de repente, como foi, aliás, o Rodrigo Nestor, até um tempo atrás, até ele tirar aquele gol do título, como é que... O Nestor é o melhor exemplo para esses casos, agora o Juan e o Nicão? Mas é claro... Deixa eu pegar uma caroninha nisso aí... Pode falar. Porque a pergunta do... Eu estou justamente do Leandro Menezes, que é o nosso craque lá da experiência, ele fala isso, o Juan me lembra muito o Brenner, que era criticado, foi emprestado e voltou bem. E vocês falando sobre o empréstimo do Juan me lembrou disso. Tem a ver com a pergunta do Arnaldo aí. Então, mas nós que estamos lá, na coordenação, que estamos dando apoio para esses jogadores, a gente não pode desistir de jogador, entendeu? O Nestor foi um deles, o Nestor teve uma fase que, pô, o cara não podia nem ficar no banco, ele era vaiado no banco, mas acontece. O que nós fizemos com o Nestor? Primeiro que a gente abraçou ele, a primeira coisa que nós fizemos foi renovar o contrato dele naquela fase ruim que ele estava. E olha o que aconteceu com ele. Olha o que ele foi, olha o que ele ajudou a gente a ganhar o título, entendeu? E hoje é um dos principais jogadores nossos, está fazendo falta. Então, a gente tem que ter nós, a crítica ela existe mesmo, porque é assim, a gente tem que entender as coisas também, o jogador é ali, está no profissional de São Paulo, está jogando, o cara, meu, a torcida quer que o cara faça o melhor dele lá, e tem que ser melhor, porque ali é o São Paulo, é uma coisa diferente, entendeu? Então, a torcida sabe disso, e o jogador tem que entender que é isso, tem que entender que tem que dar sempre o melhor. Então, aconteceu com o Nicão agora, aconteceu com o Nestor lá para trás, entendeu? Com o próprio Juan também, que oscila um pouco, só que também às vezes a gente tem que entender, pô, ele entra sempre, o jogo em andamento, o jogo já pegado, o time perdendo às vezes, entendeu? Então, outro dia começou o jogo, fez um gol, outro dia contra a Água Santa, de cabeça, até um gol muito bonito, que é coisa de centroavante, que antecipou o cara de cabeça. Então, essas coisas acontecem, a torcida, é que a torcida realmente é muito exigente, tem que ser mesmo, entendeu? E o jogador, o jogador tem que estar sempre ligado, sempre melhorando. Eu falava muito com o Nestor, eu falava, Nestor, meu, você é bom jogador, continue treinando, continue indo para, quando o cara te dá chance, você agarrando isso aí, se prepara muito, entendeu? E o jogador tem que ser assim, cara, e o jogador, o que ele tem que fazer? Tem que mostrar ali dentro, claro que às vezes é muito pouco tempo, mas isso é uma coisa que acontece, o time está cansado, o cara põe o jogador, o time está perdendo, então, mas a gente não pode desistir do jogador, né? Agora, tem que saber, tem que saber uma hora também, falar assim, meu, agora é o seguinte, agora você vai descansar um pouco aqui, fica um pouco quieto aqui comigo, né? Fica um pouco quieto, respira aí um pouco, respira, treina legal, tira um pouquinho esse peso de cima de você, daqui a pouco você volta, né? Então, também tem que saber o time das coisas, O treinador também tem que saber fazer isso, entendeu? O treinador às vezes não pode insistir numa coisa que naquele momento não está dando certo, né? Não é que o seu jogador não seja bom jogador, não, mas naquele momento ele tem que falar, opa, o jogador, não adianta ele estar insistindo, porque a coisa não está bom para ele agora, então, vai descansar um pouco, fica quietinho aqui, aí quando o time melhorar, aí você entra, faz um golzinho, recupera, tem todas essas coisas no futebol, que os treinadores têm que estar, hoje as pessoas falam muito em tática, mas essas coisas pequenas, passam muito, entendeu? Passam demais, e não pode passar, você tem que estar ligado nessas situações, entendeu? Então, o momento certo às vezes de tirar o cara, às vezes de pôr o cara, você tem que estar ligado, porque isso faz muita diferença. Aproveitando, o Tiago aqui fala, boa noite, mestre, Muricy, gostaria de perguntar sobre o Rodriguinho, porque ele não é mais relacionado, mensagem do Tiago. Ele, quando ele está bem, assim, quando ele não está machucado, ele é relacionado, tudo da hora, é que infelizmente ele tem machucado muito, entendeu? Ele é um jogador que a gente tem uma esperança muito boa dele, mas ainda falta ele mesmo, falta se definir, né? Muito dentro do campo, porque ele é um jogador que às vezes está em todo lugar, e não está, então, ele ainda está em formação, é incrível o jogador já, com essa técnica dele, porque é um jogador muito técnico, jogador que bate bem na bola, já quando entra faz a diferença, só que ele ainda, ele não está pronto, no que diz respeito, para um time, assim, para ele desenvolver uma função, porque você às vezes não identifica, que tipo de função, né? E ele tem esse problema, não sei se ele cresceu muito rápido, né? Então, ele machuca um pouco, entendeu? Então, quando ele não é relacionado, agora ele foi relacionado esses dias aí, ele só quando não é relacionado, quando está machucado, porque a gente tem muitos jogadores ajustos, a gente tem aquele tipo, aquele pouco de jogadores, é o que o treinador tem, então, quando ele não está no banco, é porque ele está machucado. Diga lá, Arnaldo. Esses que chegaram, né? Não foram tantos, né? Mas eram, como você falou, na reação do Dorival, a característica um pouco diferente, né? O Eric Ferreirinha, o Bobadilha, Luiz Gustavo, né? São volantes um pouco diferentes, né? Do que os que já tinham, e os pontas ali. Vocês têm gostado da adaptação dos quatro? São jogadores, né? Diferentes de idade também, o Luiz Gustavo, muito experiente. O que você tem achado dos que chegaram? Então, eles estão também se adaptando, né? Alguns, assim, um pouco mais rápido, né? O Bobadilha já mostrou que na posição dele é um jogador que era mais ou menos o que o Dorival pensava, que era um segundo volante ou um terceiro volante, que às vezes você pode fazer um triângulo, ele vira um meia, né? Porque ele chega muito, ele e o Alisson chega demais. É um jogador que faz gols, né? É um meia, ele é um volante, segundo volante, que faz gol, que chega na área, tem um bom passe, é inteligente, entendeu? Então, é claro que quando se joga em dupla, a dupla mais tempo formada é o Alisson e o Pablo, porque eles estão em uma fase excepcional, eles estão. O Alisson é cada vez melhor. Também era outro tipo de jogador que... Virou outro jogador, todos pegavam no pé, então, era um jogador também que meio descartável, com aquelas coisas todas, entendeu? Então, você tem que ter paciência pro cara, o Dorival com aquela paciência dele, quando o Dorival, nossa, assim, uma tranquilidade. Nariz, acorda aí, cara, vamos conversar um pouco, entendeu? Aí, meu, ele tem aquela paciência pro cara, e começa a olhar e observar, daqui a pouco traz o cara pra uma posição que, meu, ele arrebentou, e continua, né, continua. Então, isso também é interessante, entendeu? De estar atento, né, nas coisas do dia a dia, né, e o Dorival era realmente muito craque nisso. Ô, Morici, você falou... Aproveita o gancho, o Dorival, você ficou decepcionado com ele, depois de tudo isso? Tipo, ele ter... Tava tão... Quando saiu a decisão, vou pra seleção, você ficou decepcionado com ele? Não, decepcionado não, porque não é a palavra, porque eu gosto tanto dele, que não dá pra... Você não pode... Não dá pra ficar bravo com o Dorival. Você não tá brincando com ele, não é? É, não dá pra ficar bravo com ele, mas uma coisa eu falei pro Dorival, Narice, vem cá, fala um negócio, cara. Pô, adoro você, meu, é seu sonho, caramba, só que, meu, você vai deixar ele ter uma situação ruim, cara. Porque, meu, caramba, você fez tudo isso aqui, você mudou o nosso ambiente, o nosso time joga, porra, uma beleza, entendeu? Pô, a gente torce por você, porra, mas caramba, meu, eu juro que eu não queria que você fosse pra lá, cara, mas é um sonho, a gente respeita, entendeu? E eu brinco muito com ele, né? E até depois ele me ligou pra fazer o convite, né? Eu falei, meu, você já saiu daqui, cara, pô, você tá fazendo uma, fez uma falta danada aqui. Pô, eu vou também? Aí, pô, é brincadeira, né, Narice? Pô, não dá, cara. Queria levar mais gente, não queria? Queria levar, mais um monte lá, porque tem muita gente boa lá, né, meu, cara, ele não é bobo, ele quer se acercar de gente boa, pô, e gente de confiança dele, sabe? A gente falou, meu, dá um tempo aí, cara, para de levar as coisas aqui, que, pô, é complicado, não é difícil no mercado. Agora que a gente tá, a gente tá há três anos fazendo, sabe, um plantel, um plantel, o que que é? Um plantel não é só jogadores, é uma comissão, hoje tem muita coisa por trás do futebol, né? Gente de mercado, gente que faz vídeo pro treinador, que vê adversários, que estuda bolas paradas, hoje os caras tem cara que é específico de bola parada, o cara fica lá o dia todo vendo os caras cruzadas, e como é que os caras se mexem. Então, e ele, claro, não é bobo, ele começa a querer levar os nossos principais, entendeu? Meu, é o seguinte, dá um tempo aí, já tá bom, já, entendeu? Mas ele é um cara espetacular, sabe? Um cara que, é, a gente tem um carinho, não, eu só, porque, claro, que ele foi, foi meu jogador, também foi meu auxiliar técnico, e agora nós trabalhamos junto, mas não é só, o CT todo, o CT todo gosta dele, entendeu? Porque ele é um cara excepcional, sabe? É um cara que, e ele ganhou o título pra gente, sabe? Ele arrumou o negócio, tava coisa, tava meio complicada, tava meio tumultuada, ele deu uma geral lá, então, faz muita falta, mas eu dei uma pegadinha nele, falei, ô Nariz, meu, brincadeira, meu pô, tá legal, você vai realizar o seu sonho aí, mas nós estamos mortos aqui, cara, porque, pô, tá difícil, cara, no mercado, você olha no mercado, pô, você fala, caramba, meu, pra onde que eu vou, cara? a gente fica assustado, entendeu? Então, a gente teve que, demoramos um pouquinho ainda, porque a gente tava analisando tudo que acontece, além de tudo, pra você tirar treinadores de lugares, igual tipo o Pessoalano, que nós conversamos, tudo, tem multa altíssima, os caras hoje tem muita multa, negócio de multa não é brincadeira, então, tudo conta, então, foi difícil pra gente mesmo, não foi fácil perder o Dorival, né? Mas, meu, a gente fica contente por ele, cara, é um cara excepcional, né? Ó, aproveitando sobre a saída do Dorival, o Souza, que tá sempre com a gente aqui, fala que ele quer agradecer por você permanecer no São Paulo, e mais uma vez, eu disse não pra CBF, todos nós vimos a emoção sua no título do Paulista saindo da fila, e agora tivemos o título inédito da Copa do Brasil, que foi o mais emocionante para este, no caso dele, coração tricolor. Tá te agradecendo por você não ter ido para a seleção, o grande Souza, nosso parceiraço aqui. É, eu acho que eu não fiz mais, eu acho que, eu acho que eu não fiz mais que a minha obrigação, porque eu acho que é assim, cara, eu assumi o compromisso, então, eu não tô fazendo nada demais, cara, claro que no futebol isso não é normal, mas me não interessa, cara, o que esse, o que esse clube fez por mim, desde os nove anos de idade, então, meu, eu não posso simplesmente assim, no momento que a gente perde o nosso grande treinador, e eu também, eu sei que lá dentro eu sou importante, eu sei, eu não apareço muito, mas eu sei, pô, então, sabe, eu tenho que ter responsabilidade, só por isso, imagina, seleção brasileira, trabalhar com o Dorival, que, pô, é um irmão, cara que eu adoro, pô, ganhar bem, Rio de Janeiro, beleza, praia, que eu também adoro também, pô, caramba, meu, mas não, eu tive que fazer, o que eu fiz é coisa normal, não fiz nada excepcional, não, eu cumpri com a obrigação, que é meu time, cara, o carinho que eu recebo, vocês não têm ideia, quando eu saio do lugar, eu saio muito pouco de casa, mas quando eu saio, meu, é um carinho que você fala, meu, não posso largar, vai desculpar, meu, isso aqui é uma coisa, é um amor que, sabe, então, você não pode, você tem que respeitar isso, cara, você tem que esperar, eu sou dessa coisa antiga ainda, sou de gostar dos lugares ainda. Não é à toa, é o maior São Paulino vivo, como a gente fala aqui também. O Francisco, você falou muita coisa, Muricy, ao longo desse papo todo aqui, de detalhes de jogador, de conversa com jogador, de o que o treinador, precisa saber, precisa fazer, e tudo mais e tal. Então, tem uma pergunta muito direta aqui do Francisco Lucimar, você tem participado do vestiário do São Paulo? Não, eu assim, o meu vestiário é o dia a dia, eu não vou, antes dos jogos, só nas finais, nas finais eu fui contra o Flamengo no Rio, porque eu não viajo, porque eu tenho que ter um cuidado, porque você tem que entender que eu fui um treinador de São Paulo, eu fui um treinador vitorioso, então, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter meu limite para mim não ultrapassar, para os treinadores terem confiança em mim, senão, fica uma coisa que parece que eu sou uma sombra de toda hora, né, então, eu não viajo, eu no Murumbi, eu só vou no vestiário depois do jogo, porque eu não tenho que estar ali antes do jogo, não, porque ali é coisa do treinador com jogadores, eu não sou treinador, eu sou coordenador, ali é coisa, os que estão preparados lá, o treinador já fez a palestra, só faltam os últimos detalhes, entendeu, tem que ter calma, o vestiário não pode estar lá, ao contrário, tem que ter pouca gente no vestiário, entendeu, agora, participar do vestiário, para mim, participar do vestiário é participar do time, se for isso, eu participo bastante, né, mas não assim diretamente, eu só fui duas vezes no vestiário antes do jogo, na final lá no Maracanã, no primeiro jogo da final, porque eu fiquei com o Dorival, porque eu senti que ele precisava de mim ali, porque não é fácil, a pressão ali era gigante, eu senti isso, viajei do lado dele no avião, fui com ele para o Rio, fiquei no vestiário até ele entrar em campo, para, meu, vamos lá, você está fazendo o melhor, aquelas palavras que você tem que ouvir de um cara que já passou por isso, entendeu, então fui, agora também, fui para a Belo Horizonte também, né, fiquei lá, participei, legal, né, não vou em palestra, porque, meu, eu tenho que ter um cuidado muito grande, se não jogar, eu conheço o treinador, o treinador não vai ter confiança em mim, cara, esse cara de repente, né, ele quer meu lugar, tudo ao contrário, meu contrato está lá, eu que exigir a causa que eu não posso ser treinador de jeito nenhum, pode ser qualquer um, menos eu, né, e as pessoas sempre pensam em mim como treinador, mas só que eu não quero, cara, estou bem no que estou fazendo, e é muito trabalho, eu faço trabalho duríssimo, é que eu não apareço, mas trabalho para caramba lá, entendeu, então, o que que acontece, eu tenho que ter calma em relação a isso, agora, você fala vestiário, que é um geral, aí eu participo bastante, muito, mas o vestiário mesmo lá, físico, lá na hora, eu só vou depois do jogo. Essa cláusula, essa cláusula de não ser treinador, né, que foi o princípio da sua, do seu acordo lá com o Casares, lá atrás, você foi o primeiro contratado pelo Casares, foi, pela administração, quando saiu do Orival, teve gente que quis rever essa cláusula aí, te convidar para ser treinador, ou essa história não foi bem, a história conhece? Não, sempre acontece, cara, sabe, jogador, porra, você, caramba, você conhece o nosso time, porra, pelo amor de Deus, pega aí, meu, caramba, eu não aguento vocês, são muito, sabe, eu brinco com eles para caramba, mas sempre tem alguma, sabe, alguma sondagem, alguma coisa, porque as pessoas sempre tem aquela, porque eu fui um vencedor, né, não é só no São Paulo, eu ganhei em vários lugares, cara, sou um cara que, eu trabalhei muito bem nos lugares que eu fui, ganhei, né, porque você ganhar num lugar só, assim, beleza, o cara só ganha no estado dele, só ganha no time dele, eu ganho em vários lugares, né, então, sempre tem essa esperança de jogar, só que, meu, não pode ser assim as coisas, combinado é combinado, meu, eu marquei com vocês hoje, 8 horas da noite, é 8 horas da noite, e amanhã, e se fosse alguém do outro mundo que me convidasse, não, não tem a coisa, 8 horas da noite tem um compromisso, então, sabe, as pessoas sempre, se não, eu não vou ter credibilidade no mercado, cara, pô, você quer, meu, você é coordenador, aí você quer ser treinador, então, eu acho que você derrubou o cara para assumir o cara, porque hoje eles ganham bem, entendeu, então, não pode ser assim, sabe, claro que sempre tem aquela, sabe, buchichos, jogadores, sabe, eu sei, não foi fácil essa troca aí, sabe, no CT ou todos os dias, não foi, é que eu tenho, tenho personalidade, né, eu sei o que eu estou fazendo, né, porque, meu, é uma, sabe, é uma coisa que, fala, caramba, será que vai, vai, vai mexer com você? Não, não, meu, eu sou, eu sou, bem decidido o que eu vou fazer, entendeu, mas é sempre tem, sempre tem, assim, uma pergunta, e é normal, porque eu ajudei a formar esse time também, junto com o Dorival, entendeu, então, e eu conheço todos os jogadores, sei como é que eles são, sei a personalidade de cada um, isso o cara não vai conhecer em um mês, dois meses, três meses, igual o Carpino, a gente tem que dar um tempo, um pouco mais tempo de conhecer tudo que está indo lá dentro, entendeu, todas as personalidades das pessoas que estão lá dentro, que não é fácil, você conhece o jogador e você vê na televisão, você vê jogar no estádio, mas assim, o dia a dia dele, como é que ele, como é que ele é, como é que ele, porra, é feliz, é rabugento, não sei o que, então, como eu, eu tinha, eu tinha conhecimento de tudo que tem lá dentro, é claro que os jogadores, eles queriam que eu, que eu trabalhasse com eles, mas, não tinha, não quero, não penso nisso não, eu já fiz minha parte, já, já fui três vezes para a UTI, já paguei minha conta, já também, entendeu, então, já operei, já está tudo beleza, manda a bala, Arnaldo, pode, é, então, na verdade, assim, tem muita gente aqui falando nos nomes que estão sendo cogitados para reforços e tal, o município, para quem não pegou o começo da live, falou das posições que o São Paulo procura, é, zagueiro canhoto, lateral esquerdo e um atacante para realizar com o Caleri, aí tem alguns jogadores que ficam sendo colocados, lá, Di Maria, não sei o que lá, eu imagino que não tenha, atender mais pela permanência do Rames e tal, acho que não tem, tem quase algum sentido. Não, e não é, não, e não é, e a gente nunca falou do Di Maria, porque o Di Maria está no Benfica, é um baita jogadoraço, e ganha, meu, a gente não tem chance, sabe, a gente, eu não sei de onde sai essa notícia, entendeu, a gente já falou de vários jogadores lá, mas do Di Maria, a gente nunca, não, falou não por causa do jogador que é, porque é um baita jogador, é um baita jogador, e se percebe que é um tipo de um caráter assim, que caberia bem no nosso time, porque, sabe, o cara é, o cara é disciplinado, o cara, você vê que é um cara bom, eu não conheço ele, mas a gente de longe tem uma impressão boa dele, né, mas nunca a gente falou o nome dele, eu não sei nem o que as pessoas, né, é claro que as pessoas imaginam, como nós falamos aqui, né, ninguém sabe o que acontece em time de futebol, porque hoje não se pode ver mais treino, tá tudo fechado, né, e às vezes até não é bom, eu acharia, até falei uma vez num podcast que eu participei com o Dorival, porque às vezes, não todo dia, porque aguentar vocês todo dia também não dá, e também é demais, tá bom pra caramba longe de vocês, mas tô falando, mas de vez em quando, abrir pros caras verem o trabalho do cara, ver se o cara é bom ou não é bom, porque você tem que ver o dia a dia, de vez em quando, né, então abrir a vez em quando pras pessoas da imprensa, olhar com carinho, mas aí como ainda tem aquele negócio do, né, do protocolo, essas coisas ainda tem, né, da Covid, essas coisas, mas é, isso é interessante, né, de você mostrar, realmente, o trabalho dos técnicos hoje, o trabalho da comissão técnica, né, que é muito bem feito, aliás, é muito bem feito, é muito legal, eu, pô, eu tô aprendendo todos os dias com eles, né, é muito legal ver eles trabalharem, eu participo das reuniões, é muito bom, mas é, isso faz falta as pessoas saberem, porque é um pouco, né, é um pouco, assim, escondido isso, né, então é, faz muita falta. O Osmar Bernardo pergunta assim, como, como está, não só ele, mas muita gente perguntando, como está a renovação do Ellington? Obrigado por tudo, e pede um abraço para Guapiara, que é de onde é o Osmar Bernardo. Um abraço aí para Guapiara aí, o Ellington é o seguinte, o São Paulo já fez várias propostas para eles, né, desde o ano passado, os outros anos, sei lá, e eles estão conversando aí, né, eles estão conversando, não é fácil, né, mas é um jogador que, mesmo nessa situação de, às vezes, pode até fazer um pré-contrato no meu do ano, ele tem final até no 24, ele tem que ficar com a gente, né, mas ele é um jogador que, meu, ele vai para dentro do campo, e ele não, ele dá vida lá, cara, luta para caramba, briga o tempo todo, entendeu, o que interessa para a gente é isso, porque às vezes o cara, pô, ele vai fazendo o campo morre, ele vai ver se quer sair, não sei o que, nada, esse moleque aí, meu, esse veste é camisa também, cara, porque aí ele deixa com os caras lá, com os empresários deles lá, tem que, né, mas ele é um cara que não se esconde não, a gente está feliz, claro que a gente queria que ele, né, que assinasse o contrato já, porque é importante para a gente, né, mas, os empresários deles é que estão, vendo isso e está um pouco difícil, né. Tem uma história curiosa envolvendo o Elton, Tironi, o Muricy, na última partida do Brasileirão, que o Flamengo ganhou, ganhou, mas perdeu o jogo com o São Paulo, o São Paulo estava sem treinador, estava o Visoli, interino, e o São Paulo não tinha o Reinaldo, que estava, tinha suspenso, não tinha lateral esquerdo reserva, e o Muricy com o Visoli, esse deu uma mãozinha, eu sei, você já me falou, né, porque aí eles pensaram um esquema contra o Flamengo, com linha de três, e alguém na ala esquerda, um lateral esquerdo, e aí, qual que era o lateral esquerdo da base, era o Elton, e o Elton foi lançado, no jogo contra o Flamengo, o último jogo brasileiro, né, o Muricy foi, o São Paulo ganhou, e ele jogou bem, e acho que ele adquiriu a confiança de vocês lá, desde esse primeiro jogo aí, eu só falei disso, Arnaldo, porque o Visoli, na entrevista coletiva, falou, o Visoli citou, é, porque ele citou, porque senão não iria falar, entendeu, porque acontece, que era um jogo para nós muito importante, porque a gente ia ficar em quarto lugar, aquela classificação valeu 28 milhões, a pessoa não tem ideia, né, e quando a gente, o Visoli foi fazer o time, ele queria meio que repetir, o jogo que ele fez com o Botafogo, eu falei, Arnaldo, olha, o menino ainda é muito novo, cara, então, protege, né, põe três, e libera ele, cara, porque aí ele tem força, e ele tem menos responsabilidade de marcar, cara, então ele vai, ele vai mais atacar, que é o forte dele, da base, sempre foi um lateral agressivo demais, falei, põe, põe a postura, põe o cara atrás dele, para dar cobertura, e larga o menino, entendeu, e joga, protege, protege o menino, entendeu, e o Visório me escutou, e a gente fez um grande jogo, a gente ganhou do Flamengo, quase tiramos o título do Flamengo, o Internacional, que falhou lá no Sul, né, mas é, você tem que ver essas coisas, né, pô, você ia, pô, o Reinaldo era o nosso cara experiente, o lateral esquerdo nosso importante, né, a gente enfrentar o Flamengo, bate a timaça, você põe o menino em uma decisão, o menino sente, cara, mas se você, mas se você dá segurança para ele, porque o esquema de três zagueiros, você dá segurança para os laterais, porque eles não são mais laterais, eles são mais alas do que, mais atacantes do que defensores, então você dá segurança para eles, eles sabem que eles podem arriscar, porque atrás deles tem uma cobertura, sempre está a cobertura lá, entendeu, então ele, o Visório escalou o menino, o menino foi bem, jogou o jogo todo, a gente ganhou o jogo, né, mas então são situações que, por isso, por isso que não tem uma coisa só, não pode, ah, vou jogar só, joga dessa maneira, não, hoje tem variáveis, o cara tem que, taticamente, no dia a dia, tem que treinar os caras, e os caras são, e os caras hoje são atentos à parte tática, o jogador cada vez mais, né, participa da parte tática, então, a gente treinou, ele treinou o time dessa maneira, e o time respondeu, né. Essa conversa que você teve com o Visoli, Muricy, para eu tentar entender, você teria uma, ou teve já uma conversa, desse jeito com o Carpini? Não, assim, o Carpini, assim, ele, ele monta o time dele, e aí ele, às vezes, quando ele quer, né, eu volto a repetir, sempre com todos eles, eu não vou procurar eles, falar assim, eu acho que você tem que jogar assim, jogar assado, põe o tirô, não tiro o Arnaldo, tira essas coisas, não, não tem esse negócio, eu fico ali, à disposição, todo dia estou no café da manhã, estou lá na minha sala, aí, muitas vezes, no começo, ele mostrava o time, eu falei, pô, legal, eu tenho que apoiar o cara, eu não vou, não vou falar, claro que eu vou dar umas opiniões, dos jogadores que eu conheço, mais do que ele, olha, eu acho que um pouquinho mais para cá, um pouquinho ali, tá, mas isso é, é a opinião que ele pede para mim, né, mas que eu não vou falar, não, é melhor você tirar isso aqui, pô, aquele lá, isso eu não faço, isso eu não faço. Mas ele pede, ele pergunta para você bastante. É, é bastante, no começo ele perguntava mais, né, agora, só que agora, ele tem que, ele está conhecendo mais o elenco, conhecendo mais a casa, ele está agora ficando um pouco mais, eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, né, claro, quando ele tem alguma dúvida, ele vem, conversa, eu estou sempre lá, estou sempre à disposição para ele conversar. Muito bem, é, e o Gustavo Ferroni fala, Bussi, caso necessário, você acha possível transformar o Michel Araújo e o Rato em alas? Claro. Esquema de 3-5-2? Fácil. Igual você fez com o Souza e Jorge Wagner? Fácil, eu ponho toda hora aqui, eu tenho um campinho aqui também, que eu nunca perdi com o campinho que ele tem aqui em casa, estou invicto, mas eu, eu estou todo dia, eu estou todo dia, ele está ali o campinho, eu estou todo dia com ele, em vez de quando mexendo aqui, porque ainda, eu sinto o prazer de estar, porque eu vejo o jogo toda hora, então eu fico mexendo nos negócios aqui, e, e o, e o, e o Michel é um desses caras, né, que se você tiver três zagueiros do lado, se o homem do lado esquerdo, um canhoto, né, e do outro lado, um destro que marque bem, você pode muito fácil jogar com o Michel pelo lado, pelo lado de ala, ala que você tem que dar liberdade para ele atacar pelo lado, mas ao mesmo tempo também fazer a diagonal, porque às vezes o meia, que é o homem de ligação, se enfia na área, e quem ocupa esse lugar é o lateral esquerdo, ele fazia muito com o Júnior antigamente, quando o Júnior era meu jogador, com o Rames também, o Danilo ia embora, e aí quem ocupava o lugar era o papá, que era o Rúnior e o papá, né, então é, pode sim, por isso, é só treinar, e o Rato também, o Rato é muito disciplinado, o Rato é outro que também, se você puser a proteção lá, ele com a bola, ele vai atacar por fora, vai atacar por dentro, porque ele faz bastante a diagonal, né, que ele, ele solta, vem para dentro e solta a pancada cruzada, né, então, cabe muito bem sim, é uma variação, cara, é uma variação que o cara tem que ter, porque às vezes fala assim, porra, não está, é, perdi o hélito, e aí, eu tenho que ter uma saída, o Patrick é um jogador mais defensivo, né, o Patrick não é de atacar o fundo, ele é um jogador mais defensivo, mas como você joga, por exemplo, ele joga com o Rafinha, o Rafinha é mais que um terceiro zagueiro do que, né, um lateral, então você tem que soltar o lado esquerdo, então quando você tem, você não tem o Ed, você pode pôr o Michel, porque o Michel, Michel, meu, ele joga no lado esquerdo, ele joga em todas as posições, cara, ele joga de segundo volante, joga de meia, joga de ponta, e se você pôr de ala, né, e ele é um cara sensacional, ele, meu, tá tudo pronto, tudo a hora que tá pronto, tá sempre feliz, tá sempre pronto, eu quero jogar, então ele é um cara, meu, que se você pôr ali, ele vai, ele vai te dar a resposta. Muito bem, Alaldo, diga lá. Então, nós já estamos chegando no limitaço, era uma hora e meia, vamos pedir só uma paciência mais, município. Não, não tem problema, não tem problema, eu tô vendo o jogo aqui também, tudo bem. Ah, por Tironi incluir algumas mensagens da galera, é interessante você falar sobre, coisa mais saborosa, é você falar sobre jogador, característica dos jogadores que vocês têm, e acho que é o seu olhar sobre o jogador. E o Luciano, porque assim, eu vou te perguntar do Luciano, porque você já falou bastante do Luciano em outras oportunidades, e na verdade, ele é um jogador que, ele não tem exatamente uma posição definida, ele não é nem um 9, nem um 10, ele tá entre os dois, e ele é um jogador que me parece ainda não tão confortável esse ano, no posicionamento em campo, não no ambiente. Como que você vê o Luciano, que foi quem você conversou ano passado, quando perdeu a posição no time para a final da Copa do Brasil, fala um pouco sobre o Luciano de agora e o Luciano no geral. Não, ele é um jogador realmente, como você falou, ele não é nem um 9, e nem assim um super 10, ele é um 8,5, ele é um jogador que tem que jogar entre as linhas, eu acho que, ele por exemplo, nós temos dois volantes que sabem jogar futebol, os dois, não são o Brukutu, nem o Pablo e nem o Alisson, então ele é o cara que tem que receber a bola desses dois caras, ele e os outros meia, que de vez em quando joga a lupa, vai para dentro também, então essa para mim é a posição dele, então ele não mudou a posição dele, ele tá igual, ele tá jogando onde ele sempre jogou, joga o Caleri lá, joga o Rato, joga alguém pelo lado esquerdo, ele sempre atrás do Caleri, essa é a função dele, entendeu? É, esse que é, não mudou nada o posicionamento dele, eu vejo as pessoas falarem, mas mudou, não mudou nada, ele continua sendo aquele homem com toda a liberdade de jogar atrás do Caleri, de voltar para o mal time, de chegar lá, porque é obrigação dele, ele pode vir aqui, armar, jogar entre as linhas e chegar na área, principalmente quando a bola vai ao lado de campo, ele tem que atacar a área com o Caleri, para dividir a área com o Caleri, entendeu? Então não mudou não, é um jogador também que a gente conta muito, porque ele é um jogador super importante, a gente conversei várias vezes, conversei esse ano com ele, eu sou muito preocupado com ele em relação a, às vezes ele perdeu um pouco o foco em reclamar, reclamar com o juiz, às vezes discutir com o adversário, eu falo para ele, você perde muita energia fazendo isso, você perde tempo, você fica bravo, e quando você fica bravo, você fica um tempo para recuperar aquela tranquilidade, entendeu? porque o cara que é nervoso, ele é assim, ele explode, e ele fica um tempo nervoso, eu falo tempo, é um minuto mais ou menos, mas um minuto no futebol, e outro, você perde muito tempo, então eu converso muito com ele, porque ele gosta de conversar comigo, e eu gosto muito dele como jogador, porque é um jogador, quando ele, quando ele está naquele dia, que ele fala, opa, deixa a bola comigo aqui, ele é baita jogador, ele gira a bola para o lado, chega na área, bate muito bem na bola, bate duro na bola, é inteligente, entendeu? Então, ele é um jogador, e ele sabe, ele é muito inteligente, ele sabe quando ele está bem, quando está mal, ele sabe, ele sabe, e ele, agora, a gente fica ligado, eu fico, o meu papel lá, é ficar ligado no treinamento, todos os dias, e eu fico observando mesmo, quando eu vejo um pensamento do jogador, que ele não está se dedicando, ele não está bem, eu aproximo o jogador, ele está triste, isso aqui, e aí, o Luciano é um cara que eu converso demais com ele, né, mas, é tudo isso, é questão também de treinador novo também, tudo é novo para eles também, entendeu? Por mais que ele não mudou de posição, mas ainda a mensagem também, às vezes, é diferente do último técnico que ele tem agora, a mensagem muda, entendeu? Então, na minha opinião, ele tem que jogar entre as linhas mesmo, como ele sempre faz, para ele receber essa bola dos volantes, e agredir o adversário, entendeu? Ele tem que jogar, porque os volantes estão tudo marcando os nossos volantes, porque o nosso volante é que arma o nosso time, né? Porque a gente não joga com dois meias, a gente joga com dois volantes que armam o nosso time, e ele tem que jogar entre as linhas, ele tem que buscar as costas dos volantes adversários, entendeu? Isso eu falo muito para ele, agora, ele é um jogador que, meu, quando ele começa a achar o caminho, é um jogador que faz muita diferença. Olha o que o Escuba Neto pergunta aqui, dentro do clube existe uma preocupação de deixar novos Muricis, para o dia que vocês resolverem pendurar a chuteira, para o dia que você resolver sair de São Paulo? É difícil, cara, não é fácil, mas a gente fica, eu tenho assim uma opinião, e já falei com a diretoria, às vezes a gente procurar um perfil, assim, de jogadores do próprio São Paulo, que já está pensando assim no futuro, de começar a estudar para treinador, ou para o próprio coordenador, porque era a minha ideia, e era meu sonho, fazer o que o Tele fez comigo, e eu fazer com o treinador, não consegui com o Alex, que o Alex era o cara que nós escolhemos, eu e o Biasoto, a gente escolheu o Alex para fazer isso, mas o Alex, infelizmente, não teve paciência, porque tem que ter paciência, porque não é fácil, ele já estava há dois anos lá, e o cara cansa, porque não é fácil morar lá em Coutinho, é longe, tudo meio assim, então, mas ele era o cara, ele era o cara que a gente, era um sonho meu de preparar um cara, com a cara do São Paulo, do jeito que, uma hora que trocar técnico, que troca técnico toda hora, ele está lá, como eu, na época, fui preparado pelo Tele para assumir o lugar, então, era um sonho nosso, e também, eu acho que é assim, lá no São Paulo, eles preparam também, pessoas para assumir a fisioterapia também, tem os meninos novos, que eles pegam lá para ensinar, o cara está estudando, e estão ao mesmo tempo lá, eles estão preparando o cara para o futuro, eu acho que o São Paulo também tem que ter esse pensamento de buscar alguém com esse perfil, de conhecer o clube também, porque a diferença minha com os demais, pode ser que eu conheço muito o clube, eu conheço demais o clube, eu conheço gente, eu fui agora, infelizmente, no Velório do Senhor da Lora, e encontrei toda aquela geração, de pessoas do São Paulo, de 1900 e nada lá, então, eu conheço o que é aquilo, eu sei o que o cara pensa, eu sei o que a torcida pensa, entendeu, então, você demora um tempo para preparar um cara como esse, mas você tem que buscar um perfil, agora é muito difícil, porque o cara tem que ter paciência, o cara no começo não vai ganhar quase nada, porque assim também foi comigo, ganhava muito pouco, é um investimento que o cara tem que fazer, mas é uma ideia, porque essa ideia era um sonho meu, de você fazer um treinador nosso aqui do São Paulo, e também você fazer preparadores físicos, que nós temos lá, preparadores físicos nossos no profissional, que era da base, nós temos médicos que eram da base, nós temos massagistas que vieram da base, entendeu, então eles já vêm com o espírito do São Paulo, isso para a gente é super importante. No caso do Carpini, rapidinho, só para completar, no caso do Carpini, ele não é do São Paulo, está chegando no São Paulo agora, mas ele falou isso, eu quero que o Morissi seja o que o Tele foi para ele. De certa forma, é uma preparação, só que no caso dele, ele está preparando com o cara pilotando o avião já. É, não, ele está, eles têm que saber que ainda eles são muito jovens, se prepararam, assim, no que diz respeito à parte de estudos, que é a obrigação deles hoje, é a obrigação dos técnicos se preparar para tudo, na parte mental também, psicológica, tudo isso, existe hoje várias licenças para o cara ter que fazer. Agora, não existe lá a palavra, uma matéria, experiência, lá não tem a matéria, experiência. Ele vai, e não adianta, cara, você chega num clube como esse, você se assusta, você se assusta, aquele túnel do Murumbi fica gigante, parece que nunca chega na escada lá em cima, meu, porque isso aqui é muito grande, as pessoas não têm ideia, né, então, ainda ele está em formação ainda, né, e ele tem que ter isso na cabeça, é que ele tem, está em formação, e tem que aprender, tem que estar estudando, tem que estar vendo os jogos, tem que estar lendo, tem que estar vendo os treinadores falar, é importante ver Guardiola falar, Klopp falar, esses caras da opinião, é muito importante, entendeu, estar atento nas novidades do futebol, né, tem tudo aí na internet, você tem que ficar vendo na internet, tem muita coisa boa, então, ele tem que ter essa consciência, porque senão, os jovens hoje, eles não têm muita paciência, eles querem chegar logo num time grande, mas, pô, quando você chega, se você não tiver um pouquinho preparado, você vai bater e sair, porque, meu, a paciência é desse tamanho, a paciência, não tem como, cara, mas não tem tempo, não, não tem, não tem tempo, cara, aqui é o seguinte, tem que, tem que estar toda hora bem, tem que ganhar, tem que ter maneiras de jogar diferentes, tem tudo, então, ele ainda está nessa, ele está se preparando ainda, a verdade é, e ele tem que ter essa consciência, né, porque não adianta, não adianta o jovem falar, eu sei tudo, ou não sei o que, não, não sabe, não sabe, porque, isso aqui, meu, você não pode saber em meses, ou em anos, você demora, você tem que andar, igual eu fiz, quando saí, fui andar o mundo, fui andar 10 anos por aí, depois voltei, entendeu, então, não é, não é, e senti quando eu assumi também, porque eu não estava pronto, então, é, ele está nessa fase ainda, e eu estou, e, e, e sinceramente, sinceramente, eu sou o cara mesmo, eu sou o cara mesmo, para estar melhorando ele, claro, desde que, ele queira, né, isso é importante, não adianta, eu ir lá, querer, ou, faz isso, faz aquilo, aí, não, eu não sou o treinador, entendeu, mas, desde que o cara tenha, eu tenho muita experiência, e tenho muita coisa, para passar para ele, para passar, de futebol, de experiência, de momentos, né, de momentos de tirar o jogador, um momento de pôr o jogador, um momento de como é que está o contexto, um momento de como é que está o ambiente, entendeu, isso aí, isso aí, o treinador, ele tem que ver todas essas coisas, entendeu, hoje, o jovem não vê muito isso, vê tudo, tem que ver o movimento da torcida, como é que está, o ambiente, então, eles veem muito pouco esses detalhes, entendeu, então, isso é uma coisa que falta para o jovem, porque eles são muito apegados nos estudos, e é legal, mas só que tem esses detalhes, que fazem a diferença, no time de futebol, muita diferença, não é pouca diferença, entendeu, então, isso, isso eu posso passar para ele, muito bom, é um pouco, né, Tironi, é, a gente está, é delicioso, eu vou mandar dois abraços de colegas, que pediram abraço para o Muricy, do Augusto Ambrojo, do Alexandre Silvestre, nosso grande colega de, grande, TV Gazeta, estão assistindo aqui a live, é um pouco que a gente conversa, né, vamos dar um exemplo do que o Muricy está falando nessa última resposta, é assim, é, o Juan hoje, é, se ele for jogar, se ele for jogar, sei lá, contra o Guarani em Campinas, sem torcida do São Paulo, como visitante, talvez ele consiga se virar, se ele for jogar hoje com o Muricy cheio, e na primeira bola que ele errar, né, então, são esses detalhes, que só com a convivência, entendendo o torcedor, e como é que está, não é isso, um pouco, é um pouco um exemplo dessa, que vai além do, da tática, ou da, além, é isso aí, além do campo, além da tática, além do, porque, o que não pode, é que, parece que inventaram a tática semana passada, e só se fala em tática, cara, a tática já é em 1900 e nada, lá, o Zagallo já fazia o quarto homem pelo lado esquerdo, o outro lá fazendo não sei o que, entendeu, a tática, ela está aí para todo mundo, mas existe, momentos que o cara tem que estar percebendo, o que está o ambiente, como é que é as coisas, não é assim, então, assim, só tática, tática, tem que ter, saber como é que está o jogador, se vai, se a confiança dele, se o, se o torcedor, é, é, não está gostando do que esse jogador está fazendo, tem que deixar um pouco de lado, meu, existem várias, e é muita coisa, é muito detalhe, o futebol é detalhe, você tem que chegar de manhã, né, e estar ligado no que está acontecendo, o cara vai tomar, está chegando para tomar café, você tem que estar ligado nele, de repente ele está triste, de repente, sabe, no treinamento ele está invocado, assim, meu, são detalhes, cara, que faz a diferença, e isso, isso, esses meninos têm que estar atentos, por isso que eu já falei algumas vezes, viu, Arnaldo, e é uma opinião minha, claro que eles fazem do jeito deles, mas que os técnicos jovens, e tem muitos bons técnicos, eu acho que eles têm que ter do lado deles, uma pessoa, um auxiliar técnico um pouquinho mais experiente que ele, para momentos, para momentos difíceis, não ter um jovem que nem ele, porque esse jovem que nem ele também, meu, não tem experiência que nem ele, então, eu já falei várias vezes, que os técnicos jovens, que eles estão começando agora, e tem vários, estão indo muito bem, eles têm que ter alguém um pouquinho mais experiente, do lado deles, que já passaram por momentos assim, né, pô, o que eu faço, cara, porque é assim, eu já passei isso aí, isso aí eu já passei, né, então, isso aí é fundamental para eles, hoje eu falo, meu, vocês têm que escolher alguém do seu lado, né, um pouquinho mais experiente, que vai te acalmar, uma hora que você está nervoso, calma aí, meu, vai passar, já aconteceu isso em tal, então, é, isso é uma coisa que eu penso, né, que porque faz a total diferença, né, o cara ter naquele momento, falar, opa, isso aqui eu já passei, e eu sei como é que eu vou resolver, né, então, é, os treinadores, é, jovens, têm que pensar um pouco mais nisso também, né, os estúdios, é obrigação, o treinamento, é obrigação, agora, ele tem que ter relacionamento, só que relacionamento, não é toda hora estar com o jogador, é, eu faço o churrasco, eu vou junto também, não, não tem negócio de churrasco, faz o seu aí, igual eu falava, você faz o seu aí, eu vou churrar, só que eu faço o meu aqui, você não vem no meu, eu não vou no seu, entendeu, então, mas, você tem que ter o comando, o principal, uma das coisas principais, no futebol, que eu vi vários, trabalhei com vários, trabalhei com o Tele, trabalhei com o Minério, trabalhei com o Parreira, tudo fera, mas, uma das coisas, além da parte tática, a parte física, que eles tinham, tudo isso, a parte mental, a parte técnica, principalmente com o Tele, o Tele era muito bom, em parte, de melhorar o atleta, de passar, de cabecear, insistia muito com isso, porque ele falava que sem isso, o seu time não ia ter a posse de bola, porque o cara não sabia passar, mas uma das coisas, importante desses caras, era o comando, o jogador tem que saber, meu, que você comanda, que você é o cara, agora, para isso, você vai ter que, um tempo, vai ter que ir passando a sua vida, perdendo, ganhando, situações ruins, então, eu acho que os técnicos, nesse sentido, tem que se preparar um pouco mais, de olhar esses detalhes, que está acontecendo no dia a dia, o contexto do negócio, isso aí, para mim, faz muita diferença. Perfeito, pô, Muricy, que aula, o negócio foi espetacular, o que a gente ouviu aqui hoje, quem perdeu, que você está aqui na live, você fale para a galera que não assistiu, assista, porque é muita coisa legal, você falou aqui, sobre, sobre futebol, né, a gente adora ouvir falar de futebol, é, e, pô, a coisa que ele mais gosta, e a coisa que ele mais gosta, é a nossa também, é isso aí, eu achei, achei demais, tinha um cara aqui, eu só queria pegar uma mensagem dele, Muricy, que não tem nada a ver com futebol, ah, tá aqui, é do Luiz Ritz, ele só quer dizer o seguinte, dei o nome do meu cachorro de Muricy, isso foi em 2009, como uma homenagem, após a sua demissão injusta, depois do tricampeonato, hoje ele tem 15 anos, está doente, manda um salve para ele, Muricy, sou seu fã, como é que é o nome dele? Muricy, é o cachorrinho, o cachorrinho Muricy, é, muito melhor que eu adoro, é, pior que eu adoro, não, e eu dou com o maior carinho, porque eu adoro o cachorro, cara, nossa, como eu adoro, eu não tenho agora, porque eu perdi dois, vou dar um tempo, é muito sofrimento, eu sou muito ligado no animal, né, o meu filho tem um, que eu vou lá, pego, pego, trago para casa, que me divirta um pouquinho, vou lá e devolvo para ele, então é, é, que é o Snow, é o Snow, então, meu, é, mandar um abraço para o Muricy aí, pô, adoro você, entendeu? E é isso, cara, legal de você ter meu nome aí, não tem problema ser de cachorro não, porque eu adoro cachorro. Muito bom, muito bom. Ô Muricy, muitíssimo obrigado mais uma vez, cara, é aquelas coisas, se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 10 horas conversando, mas a gente vai, pô, você tem jogo para assistir, você tem treino para dar amanhã, tem que falar com o Carpini amanhã, receber o Ramos, enfim, tem muita coisa, mas foi, foi demais para variar, foi espetacular. Ah, bom, eu agradeço a oportunidade, assim, eu não vou em vários lugares, vocês me conhecem, eu não vou mesmo em vários lugares também, porque você, chegou uma hora que não é eu que tenho que aparecer, porque parece que você quer aparecer toda hora, se eu fosse aceitar todo lugar que me convida, pô, eu estaria todo dia na televisão, fazendo live, um monte de coisa, e é verdade, não é mentira não, mas é, já foi minha vez, agora é a vez das outras pessoas, agora, quando eu começo a falar de futebol, pô, eu adoro futebol, entendeu? Eu adoro futebol, e a gente vive disso, né, meu, vocês também, entendeu? A gente ama isso aqui, cara, eu acho que sem, meu, quando tem as férias, igual teve as férias, agora foi uma tristeza, cara, porque a gente punhava televisão, não tinha nada na televisão, nada, 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 é horrível, meu Deus do céu, horrível, cara, fala, caramba, não tem nenhum campeonato, qualquer um, eu quero qualquer um, um japonês, um árabe, não sei, eu quero alguma coisa, porque, meu, é nossa vida, cara, é um, é um, a gente foi criado assim, desde menino, meu pai levava eu no campo, para ver ele jogar, jogar a bola, então, meu, eu, eu gosto de falar de futebol, tem gente que não gosta, a gente fala, eu trabalho no futebol, mas eu não gosto, eu não sei porque você está no futebol, porque, meu, caramba, não sei porquê, cara, sabe, porque isso aqui é uma paixão, cara, isso aqui é uma maravilha, eu vou lá para o CT de manhã, volto a tardezinha agora, muito legal, cara, tratar com jogadores, com comissão técnica, hoje eu falei com o fisiologista, para ver a coisa, a quantidade de quilometragem, alta, baixa, aquelas coisas, para ver como é que foi o time, por que que um correu, isso é uma maravilha, cara, isso é um, isso é uma paixão, né, então, quando, eu bato o papo, ainda mais com vocês dois, que a gente já se conhece há muitos anos, e a gente, a gente fala de futebol fácil para as pessoas entenderem, a verdade é essa, porque às vezes a gente vê uma pessoa falar de futebol, e fala, caramba, o que esse cara está falando, você está falando de hockey, alguma coisa, de outro jogo, porque esse jogo aí eu não entendo nada, entendeu, então, para mim é uma maravilha, quando eu falo pouco, mas quando me convidam, e assim, encontro dois caras que nem vocês, que gostam também de falar de futebol, que tem ideias boas de futebol, que a gente quer melhorar o futebol, porque é o nosso esporte, a gente tem que contribuir com alguma coisa, eu acho que, por exemplo, na conversa que nós tivemos aqui hoje, nós tratamos de vários assuntos, nossa, de vários assuntos, sobre um jogador de futebol, sobre técnico de futebol, sobre time de futebol, sobre tática de futebol, nós falamos de várias coisas de futebol, entendeu, alguma coisa aqui, você pode ter certeza que alguém que está vendo aí, vai, opa, caramba, isso aqui eu não sabia que era assim, alguma coisa alguém vai aprender, entendeu, então, foi muito legal, e vocês sabem, quando a gente está, quando eu estou aqui à disposição de vocês, quando a gente quiser, vocês querem conversar, e estou aqui para falar de futebol, estamos juntos. muito obrigado mesmo, diga lá, Arnaldo. Não, eu só agradecer sempre, sempre muito bom o papo, cada vez a gente fica mais tempo um pouco, eu sei disso, a gente é uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, não tem problema, começou com a notícia do Rames, ele explicando, estamos falando aqui de todas as coisas do mundo, uma última pergunta aqui de um grande fã teu, que é o nosso colega, e sempre participa das nossas lives, o Wilson Baldini Jr., que gosta de... Paraná, Canhoteiro ou Zé Sérgio, qual o ponto esquerdo do seu São Paulo ideal? Bom, o Paraná eu joguei, o Paraná era um cara tático, é aquele ponto tático, que meio chato pra caramba, marcava os laterais, dava porrada no zagueiro, o Paraná era meio, era bravo o Paraná, o Zé Sérgio era o mágico, de bravo a todo mundo, você não sabia pra onde ele queria sair, os laterais ficavam enlouquecidos com ele, porque ele não tinha lugar pra sair, de repente você fala, ele vai sair por lá, ele não sai, sai por aqui, então ele era sensacional, o outro é? O Canhoteiro, o Canhoteiro, o Canhoteiro eu não vi jogar, mas eu vi muita gente, o meu pai falar, que meu, ele era espetacular, e assim, as pessoas mais antigas do São Paulo, os conselheiros do São Paulo, que eu tenho amizade assim, e quando eles tocam o nome do Canhoteiro, meu, diz que é uma beleza de cada vez jogar, é vibrador demais também, sabe? Mas assim, deu que eu vi jogar, o Paraná tático, e o Zé, meu, o Zé era impressionante, o Zé, eu não sabia o que ia acontecer, acho que ninguém sabia o que ia acontecer, acho que nem ele, porque, meu, a hora que ele ia sair pra cá, a gente pensava que ele ia pra cá, ele ia pra lá, e o que ele fazia com os laterais, então, é dos três assim, que eu mais assim, vi jogar e joguei junto, foi o Zé. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Muricy. Mais uma aula aqui. E você passa, você passa, além do conhecimento futebolístico, pro torcedor de São Paulo, especificamente, você passa segurança, toda vez que o torcedor de São Paulo sabe que você está no São Paulo, existe uma sensação de segurança, de que tem alguém olhando por eles, essa é a coisa fácil. essa é a mensagem que eu queria passar, né? Eu falo lá dentro, pro pessoal lá dentro, pra diretoria, pros jogadores, eu represento a torcida de São Paulo, eu tenho que ter alguém lá dentro que represente, e não é fazer média, não estou fazendo média coisa nenhuma, é meu jeito de ser, porque, e é a minha obrigação, pela história que eu tenho do clube, né, que eu cheguei lá com nove anos de idade, eu tenho a obrigação, né, de representar, e volto a repetir, se você ver eu ir nos lugares, e ver como eles me tratam, meu, eu tenho a obrigação, é uma obrigação, de defender o que o torcedor pensa, volto a repetir, não passo média com ninguém, não, mas é a minha obrigação, e eu represento mesmo, viu? Você pode ter certeza, que eu cobro pra caramba, eu sou até meio, os caras que falam que eu sou o chato do negócio lá, mas não interessa, entendeu? Pra mim não interessa, sabe? Então, pode ficar tranquilo a torcida de São Paulo, que eu, quando estiver lá, eu vou defender você, pode ter certeza. Então, já que você não fica no em cima do muro, responde essa última aqui, ó, no auge, é do Lucas Ehler, no auge, quem jogou mais? Você ou o Rames? Não, pelo amor de Deus, eu joguei mais dez vezes mais que o Rames, Rames. Ah, esse é. Isso é. É o começo e o fim da live, é isso. Exatamente. Perfeito. Muricy, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Valeu, valeu, foi um prazer. Valeu, tchau, 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 Obrigadão, Muricy. Muito bem, cara, que aula, né? Puta, falar com o Muricy, parece ser região reméria. Mais intensas aulas, hein? Mais intensas, tem muita coisa legal, né? Muita coisa legal que o Muricy falou, um negócio, realmente foi, ó, quem prestou atenção ouviu muita coisa, viu muita coisa legal aqui nessa live, que quero lembrar, tem apoio da KTO, hein? KTO, dê aí o seu palpite na KTO, usando o cupom Tricolor, tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. A gente vai ficar mais um pouquinho aqui, porque, olha, tem muita gente que mandou mensagem, claro que não deu para ler todas, mas as perguntas foram respondidas, tinha muitas perguntas ali, a participação de vocês é sempre o primeiro. Queria agradecer a todos vocês, mas dê o seu palpite na KTO. Eu gostei demais, talvez, acho que, cara, tirando aquela que ele, estava, da história do áudio vazado, que ali era uma porrada, era uma notícia e tal, acho que essa foi a, a que eu mais, eu... Mais completa, sim? Ah, falou muito, né? Falou muita coisa. Não, eu também acho, e acho que é, e talvez a gente tenha, a gente faz, vai basicamente uma live por semestre com ele, desde que ele entrou no sol. E acho que hoje, você consegue perceber, depois de três anos, que ele tem um domínio muito maior, do que ele está falando, do conhecimento da estrutura, da engrenagem de São Paulo, dos jogadores, de cada um dos jogadores, de cada um, e acho que foi, de fato, muito esclarecedora, a live dele, e acho que vocês contribuíram demais, com as perguntas, opiniões, e com a conversa como um todo. E um detalhe, para mim, ficou claro em tudo, é isso, em tudo que ele falou, que a participação do Muricy, ela tem sido muito, muito intensa, no trabalho do Carpini. Claro, respeito de todos os limites, que ele deixou sempre muito claro, mas, me parece, que é quase uma parceria. Tem, exatamente, e acho que tem vários recados ali, que a gente vai pescando, nas questões, nas respostas. Por exemplo, se o Carpini, se o Carpini quiser, que ele seja, né, ter a relação, que o Muricy tinha com o Tele, a iniciativa tem que partir do Carpini. Perfeito. Não sei se você entendeu. Isso, para mim, ficou muito claro. Ele não vai ficar, né, ele está disponível, ele está louco para ajudar, para debater, como ele debateu conosco aqui, e acho que, num pequeno momento, primeiro, de dificuldade, agora, sem vitória, não sei o que, no Paulista, fora da zona de classificação, com o Ramos voltando, vá até o Muricy, né, e acho que é um pouco isso, né, que ele vai estar lá, no café, alguém mandou uma mensagem aqui, falou assim, olha aí, Carpini, tem um monte de dicas para você, assista a live, que você vai saber. O Carpini certamente está acompanhando, e, aliás, se ele quiser participar aqui da live, ele sobe, não desce mais de outra, será convidado, e será muito bem-vindo. Da minha parte, para fechar. O Diogo, o Aranha, é um grande garoto. Da minha parte, para fechar, quando você tem o Muricy Ramalho, um cara chamado Muricy Ramalho, com a história, com o tamanho, com tudo que ele tem no São Paulo, oferecendo a mão, estendendo a sua mão, você não pode recusar, em hipótese alguma, em hipótese alguma, quando você tem um cara como o Muricy, dentro do São Paulo, querendo, estendendo a mão para você, para mim, é quase que uma obrigação, de você aceitar esse apoio. Sem dúvida. Certo? É isso mesmo. É isso, rapaziada? É isso, rapaziada. Vocês foram incríveis, desculpa, não li todas, mas acho que, o Muricy falou tanta coisa, que muito dificilmente, ele não deixou de, responder alguma das perguntas, da galera aqui. vocês foram gigantes, o Muricy. É, e vocês estão, como é que é, tirando o sarro, que eu vou ter que engolir o Rames, eu engulo rapidamente, e eu gostei da, reviravolta do caso do Rames, aqui, ele também fez uma, ele chegou, manda o link aí, para eu entrar na live, diz aqui o Thiago. É, carpa, 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 pô. Como é que é, desculpa completa, eu te interrompi. Não, eu estou, a gente começou com a questão do Rames, né, o, o, o Muricy, é, falaria aqui, se a coisa não tivesse vazado um pouco, que, da, dos detalhes da, da permanência do Rames, e acho que ele contou muito bem a questão do Rames, com toda a admiração que ele tem pelo Rames, e eu também estou, é, convencido de que desta forma, o Rames Rodrigues pode ser útil ao São Paulo. Então é isso, rapaziada, muito, muito obrigado por todos que estiveram aqui, estamos com 17 mil pessoas ainda na Ladávia, até dode, embora, são gigantes, o Muricy é gigante também. Aconteceu alguma coisa com a minha imagem, depois eu vou saber, não sei, a internet piorou aqui, mas depois eu vou ver, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, ah, tem a enquete, meu, ó, como ficou a enquete, o que você acha da volta do Rames Rodrigues, 83%, diz que ótima, vai ajudar, 6%, ruim, vai atrapalhar, e 11% não vai fazer nenhuma diferença. A gente vai ao longo dos próximos dias, saber mais detalhes, como está, como não está, como é que, os detalhes dessa reaproximação Rames-São Paulo, em que condições e tudo mais, acho que a gente vai apurando mais e mandando mais, certo? Sem dúvida alguma, é isso mesmo. Então tá, gente, muito, muito, muito obrigado, por essa live com vocês, foi muito legal mesmo, e vamos que vamos, a qualquer momento estaremos de volta, tá? Bora, galera. tchau. Tchau.